Bom, pessoal. Bom, a gente está chegando aí já no último painel de hoje. Bom, pessoal, eu queria mais uma vez enfatizar que os palestrantes todos vêm pela vontade de contribuir com as reflexões, então a gente não teria condições de custear honorários para os palestrantes, então o nosso agradecimento é muito, 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 muito grande pela disponibilidade, pela boa vontade, pela dedicação que os palestrantes sempre tiveram conosco, não só de estarem aqui presentes, mas dedicarem tempo para preparar as apresentações que vêm sendo compartilhadas com todos nós aqui hoje. São apresentações muito ricas, muito densas, muito consistentes, que vão ser disponibilizadas por e-mail para todos os participantes e que, sem dúvida, servirão para que cada um de nós possa se aprofundar naqueles temas que interessarem mais. Eu quero, então, mais uma vez agradecer muito a todos os palestrantes que têm vindo aqui colaborar conosco. Também quero aproveitar para convidar a Maurem Flores, que já se apresentou várias vezes, todas as vezes que ela fez uma pergunta hoje, ela reforçou, ela escreve no Globo uma coluna sobre inovação, era, na minha opinião, a melhor parte do jornal, pena que sai só de 15 em 15 dias. Bem-vinda, Maurem, obrigado. O Zé Renato Hopp, que já é um amigo, obrigado. Nós tentamos trazê-lo aqui num outro ano e não conseguimos, porque a agenda dele é uma agenda muito, muito, muito atarefada. Todo mundo conhece o Zé Renato por uma simples maquininha que todo mundo usa. Lembra que vocês tinham que pagar a máquina do Visa, a máquina do Amex, a máquina do Mastercard, lembra disso? Isso acabou porque ele criou a GetNet, a empresa que reuniu todos os cartões num único sistema, numa única máquina e facilitou a vida de todo mundo, consumidores, comerciantes. E agora ele tem uma plataforma, uma ideia, um ideal, na verdade, que me encantou muito, e ele vai dividir conosco aqui, que é justamente na internet, na rede, que interage com o esporte de várias maneiras. Então, eu estou muito ansioso. Esse painel, eu estou ansioso por ele desde o início, porque ele tangibiliza muita coisa que a gente viu aqui hoje. Ou seja, ele mostra na prática como pode acontecer uma série de negócios que a gente só poderia imaginar se não visse acontecendo. E o Eduardo Sigô, que vai ser o último a falar hoje, que também vai falar sobre um tema que eu particularmente venho trabalhando há algum tempo, que é a possibilidade de clubes de futebol, que, na verdade, cada um de nós tem, de emitir criptomoedas, ICOs. Como se pode buscar fontes de financiamento nessa nova economia da rede? Então, eu quero muito ouvi-los. Passo a palavra a Maurinho para começar o painel. Primeiro, as damas sempre. Muito obrigado. A palavra é sua. Alô, alô. Bom, boa tarde a todos. Eu vou começar fazendo duas perguntas para vocês. Deixa eu ver aqui. Ok. Alguns de vocês já se fizeram essa pergunta? Alguma delas? Por favor, digam sim, não. Alguma vez vocês já se perguntaram como a tecnologia pode tornar a gestão de vocês mais eficaz? Ou como vocês podem inovar dentro da organização de vocês? Alguém já fez essa pergunta alguma vez? Levanta a mão para mim, para eu ter uma ideia. Ok. Agora, eu vou fazer uma outra pergunta que não está aqui. Algum de vocês já se perguntou se vocês podem ser substituídos pela tecnologia? Bom. Então, eu vou deixar essa última pergunta em aberto e a gente volta a ela ao final da apresentação. Vamos lá. A Fast Company apontou as 500 empresas mais inovativas do mundo. A primeira é a Apple. Dentro dessas 500, 10 são do mundo do esporte. A primeira é a NBA. Sempre a NBA por quê? Não é porque a NBA está inovando mais hoje. Ela já passou dessa fase. A NBA inovou. Ela permanece inovando. E mais. Ela agora faz o que a gente chama na literatura de inovação. Ela transborda. Ela tem o spillover effect. Ela consegue passar para as ligas toda a capacidade dela de inovação e fazer com que as ligas inovem também. Por isso que ela sempre ocupa o primeiro lugar. Essa terceira, que é a Arcos, é uma solução para golfistas com base em inteligência artificial que começa a reduzir a necessidade dos caddies. Os golfistas que usam o Arcos já podem escolher se eles vão querer jogar com o caddy ou não. Eu grifei aqui duas soluções também do basquete. O Philadelphia 76ers. Por quê? O Philadelphia, dentro do basquete, é o que tem o melhor ecossistema digital. Eles conseguiram criar ao redor do time um ecossistema digital que gravita no entorno deles, criando soluções não só para eles, mas como para o mercado. Um modelo a ser copiado, inspirador para o Brasil. E o Big Three, que é uma grande sacada de um rapper americano, que foi o Ice Cube, que abriu uma avenida de novos negócios com jogadores de basquete, já entre aspas sênior, saídos da NBA, e formou uma outra liga. Um outro volume de negócios, uma nova oportunidade. Então, vocês podem me dizer o seguinte, ok, Maureen, isso aqui está falando dos Estados Unidos, mas isso aqui é o Brasil. Mais ou menos, veja só. Todo mundo da inovação, das startups, eles procuram unicórnios. Na definição da inovação, unicórnios são aquelas startups que, por definição, seriam vendidas por um bilhão de dólares. A última pesquisa de Stanford diz que nós temos aí no mundo 200 startups de unicórnio. Esse nome é porque o unicórnio seria muito raro, por isso se chama unicórnio. Então, teríamos 200 startups do formato de unicórnio, metade delas estariam nos Estados Unidos, e o valor de mercado dessas 200 startups estaria mais ou menos avaliado em 600 bilhões de dólares. De novo, professora, isso é Estados Unidos, nós estamos no Brasil. Não é bem assim, não. Olha só. A mesma Fast Company, se você não sabe quem não conhece a Fast Company, é um grupo de comunicação norte-americano fundado em 1995 por profissionais que saíram da Harvard Business Review. Então, este mesmo grupo tem, entre estas 500 empresas mais inovativas, essas brasileiras aqui, olha. Nós não temos um unicórnio de um bilhão de dólares, mas a gente teve o Taxi 99, que saiu por 100 milhões de dólares. Isso é um primeiro grande movimento brasileiro, no sentido da inovação já com valores mais altos. E o New Bank, que é o primeiro, que é a nossa fintech, o New Bank saiu com um aporte de 80 milhões de dólares. Se você vê aqui, fintech, transporte, bovcontrol. O Brasil, como vocês sabem, é um líder do agronegócio. Bovcontrol é um aplicativo já com inteligência artificial para monitoreio do gado no sentido de vacinação, saúde animal. Não é rastreamento, é saúde animal. Usando inteligência artificial, que reduz em muito o controle veterinário. Você tem o varejo com uma gás em Luísa. Então, você tem vários segmentos da economia brasileira já inovando, apesar de todas as dificuldades brasileiras. Então, parece que o problema não é o Brasil, parece que o problema é o esporte brasileiro. Tenho aqui um representante da inovação brasileira. Então, parece que o problema é o esporte brasileiro, que tem dificuldade em inovar. Você vai dizer assim, mas o esporte centenário, resiliente, tem dificuldade para inovar? Ah, também sim e não. Porque, veja só, a FIFA já tem um departamento de inovação. O COE já tem um departamento de inovação. Nós vimos aqui, na Copa de 2004, o lançamento da linha de tecnologia do Gol, do Gol Control. Vamos ver agora na Rússia o uso do FAR. Foi aprovado ontem para a Rússia. A cada edição dos Jogos Olímpicos, seja de verão ou de inverno, nós vemos inúmeros lançamentos de novas soluções tecnológicas. Os Jogos, os mega-eventos, tanto os Olímpicos quanto o do futebol, se tornaram plataformas de lançamento de inovações. Então, parece que o problema não é o Brasil, e parece que o problema também não é da cultura do esporte. Parece que o problema mesmo é o esporte brasileiro, que tem dificuldade para inovar. Por que será, hein? Eu tenho uma teoria. Eu chamo isso da teoria a síndrome do equilibrista do tempo. O gestor do esporte brasileiro tem que se dividir entre presente, passado e futuro. O presente dele é o fluxo de caixa. Ele dorme e acorda pensando no fluxo de caixa. Quando ele olha para o passado, o passado dele tem duas caixas. Ele tem a caixa do passado histórico, que é a herança maldita do esporte brasileiro de 100 anos, que agora a gente tenta limpar isso com atitudes de governança corporativa e outros procedimentos. E a gente tem o passado, que foi a decisão que ele tomou ontem. Mas o olhar dele, dia 24 horas, está no fluxo de caixa. Quando ele olha para o futuro, o futuro dele também tem duas caixas. Tem a caixa do futuro, que já é passado, porque, na verdade, esse que é futuro para nós já é passado, nos países desenvolvidos. E tem o futuro da humanidade, o futuro de todos nós, onde ele deveria estar olhando, porque é para lá que ele tem que guiar a organização. Então, para esse gestor que vive esta vida, só tem duas soluções. Ou ele vai colocar alguém para olhar o futuro enquanto ele se equilibra no tempo, ou ele vai olhar o futuro e vai colocar alguém para se equilibrar no tempo. Porque, se inovar não for prioridade, ele não vai inovar. Não existe inovação numa organização se você não priorizar. É simples assim, é duro assim. Não dá para fazer pela metade. Não dá para fazer mais ou menos. Ou você prioriza, ou você não faz. Geralmente, eu consigo andar com isso aqui bem quando chega no final. Ok. Vamos lá. O que a gente já sabe deste futuro? Porque esse é o futuro que está aqui. Nós estamos vislumbrando. E hoje de manhã, nós vimos aqui algumas soluções muito interessantes para esse momento. Primeiro, nós já sabemos que instituição fala de inovação e organização fala de tecnologia. O que é isso? Uma instituição é o COBE, uma instituição é a CBF, uma organização é o Flamengo. Qual é a diferença? Uma instituição, ela fala de inovação, porque quando a gente fala de inovação no esporte, quando a gente fala de inovação na economia, nós estamos falando de exportação. a inovação tem que agregar valor à pauta de exportação do país. É isso que faz Israel, é isso que faz Austrália, é isso que faz os Estados Unidos, e é isso que a Índia começa a fazer muito bem no esporte. Bom, então, quando a instituição fala, ela vai falar com o governo informal, que nós chamamos na literatura de hélice tripla. Ela junta governo, junta academia, junta o setor privado, e a gente começa a inovar com linhas de financiamento. Você cria um sistema de inovação que funcione para que os desenvolvedores lá na ponta comecem a criar suas soluções e façam soluções no mercado. Ok. Você facilita a vida do desenvolvedor. Você reduz a mortalidade das startups, que é muito alta. Ok. E quando você fala de uma organização, da tecnologia, o Flamengo faz o quê? Não faz, mas deveria? Ele cria aquele ecossistema digital ao seu redor, gravitacional, criando soluções para ele, que depois ele monetiza. Quem faz isso muito bem hoje? Real Madrid, em parceria com a Microsoft. Barcelona, com o Innovation Hub. Mas o do Real Madrid ainda é mais gravitacional ainda do que o do Barcelona. Bom, inovação de baixo para cima. Todo mundo aqui hoje falou de engajamento do fã. Não existe mais discurso sobre esporte sem falar de engajamento do fã. Eu vejo todo mundo falar de engajamento de cima para baixo e eu não vejo ninguém ainda pensando como é que isso vai se dar de baixo para cima. A mesma tecnologia que liga 10 milhões de pessoas a um fã volta. Eu já tenho dois casos muito interessantes na Alemanha de times que envolveram demandas de baixo para cima que nem sempre os times estavam preparados para receber. Você engaja milhões de pessoas na sua rede fãs apaixonados e que voltam para você e te colocam como o engajado passa a ser você. Você de engajador passa a ser engajado. Então, eu não vejo ainda o movimento dos times brasileiros parando para pensar nisso. Ao engajar, pense que amanhã você será engajado no movimento de volta a partir do momento que você se torna parte de uma rede. terceiro ponto que nós já falamos aqui e eu mesmo já fiz duas intervenções. As questões das novas institucionalidades. Não dá para colocar o século XIX dentro do século XXII. É o contrário. Nós estamos num momento em que novas institucionalidades estão sendo criadas. A gente precisa ter menos angústia e conviver bem com o desconforto de não saber exatamente como lidar com elas, porque assim nós criaremos outras. Nós temos criptomoedas, temos online betting e temos a convergência de várias soluções criando outras. E esportes vai ser olímpico, não vai ser olímpico. Tudo isso precisa ser conversado porque não tem modelo pronto para isso e a gente tem que ter a mente aberta para entender que pode ser totalmente diferente do que a gente já viu até hoje. Simples assim. Não adianta. Existe na economia um conceito que a gente chama de path dependence, que é a dependência da trajetória. A gente tem que se livrar um pouco disso, a gente tem que olhar para frente e entender que o que está lá pode não ter nenhuma relação com o que ficou para trás. Nenhuma. Ou ter. O importante é manter a mente aberta e aceitar o desconforto do desconhecimento, do novo. O online betting. Veja, o Brasil vive uma situação absolutamente nonsense em relação às apostas. Nós não podemos ter jogo no território e nós podemos sentar aqui ou em qualquer lugar no Brasil, acessar pelo celular uma plataforma que tem um servidor em Gibraltar, com CNPJ em inglês, um cartão de crédito internacional e um site em português e jogar à vontade de acordo com a Receita Federal. Nós somos obrigados a declarar o ganho dessas apostas no nosso imposto de renda. Isso é um... É uma figura bastante antagônica. Eu não posso uma coisa e essa mesma coisa eu posso de outra forma. Isso também vai ter que ter um destino no Brasil. Vai ter que ter uma solução para tamanho antagonismo. Mas, enquanto isso, nós estamos convivendo com essas diferenças. Outra coisa que nós já falamos aqui hoje, e foi muito bom que essa minha fala tenha acontecido depois do painel de esportes, é a respeito do que nós sabemos já em relação à ciência da computação e às ciências do esporte. Veja, em todas as modalidades esportivas, a mais próxima da computação é o esportes. É a única modalidade esportiva que ela realmente casou porque da natureza intrínseca dela caminhar o esporte junto com a ciência da computação. mas nós ainda não conseguimos por uma fragmentação de políticas públicas, porque nós somos uma economia emergente, onde a política é formulada, é uma política de silos, quer dizer, isso quer dizer que cada ministério olha assim e não olha assim. A gente tem games como indústria criativa em uma pasta ministerial, esporte em outra pasta, ciência, tecnologia, comunicação em outra pasta, e isso dificulta. Mas, quando a gente olha o ecossistema do esporte dentro do mundo da computação, o esporte é que tem, eu diria, quase que 95% das peças desse ecossistema já colocado na mesa. O que falta é uma pequena linha var para que isso realmente seja espetacular, porque o Brasil já exporta games. Eu disse para o Roberto, o presidente da Rio Games, disse para eles. Eu, durante um ano, dei aula para alunos de ciência da computação sobre inovação. No primeiro dia de aula, eu perguntava para eles assim, o que você acha de inovação? O que você veio fazer na minha aula de inovação? Ah, professora, vim aqui desenvolver um game. Espera aí, vamos conversar aqui um pouco. Então, o Brasil tem uma cultura muito grande no mundo da ciência da computação já voltada para games e de games para passar para esportes. Isso vai em um pulo muito rápido, já está dentro da cultura deles. Bom, eu não preciso nem falar de todas as soluções disruptivas em relação às questões de imagem, direitos televisivos e como isso já alterou e vai alterar cada vez mais o modelo de negócios. eu particularmente acho que a grande disrupção que virá daqui para frente é na área de criptomoedas. Eu mesmo já tenho olhado e já quero desenvolver, já estou com o pé desenvolvendo projetos sobre isso. O futebol, por exemplo, o Roberto Carlos já é embaixador de um projeto com financiamento de um ICO para desenvolvimento de futebol. Tem uma tenista russa que já é embaixadora, esqueci o nome dela agora, ela já é embaixadora de um outro projeto para desenvolvimento de atletas com criptomoedas. Isso muda completamente o modelo de negócio de desenvolvimento esportivo hoje no mundo, porque você muda a fonte de recursos, a fonte primária de recursos para o desenvolvimento do esporte. Quais são as principais... Eu não estou dizendo porque geralmente no final da palestra, no último slide eu acerto legal como é que eu uso isso. Vamos lá. Quais são as ferramentas hoje mais utilizadas nas soluções que eu vejo para o esporte? Primeiro, realidade virtual, realidade aumentada. Realidade virtual está sendo utilizada, a gente viu aqui na NBA, como uma forma de levar o esporte para quem não pode assisti-lo de forma presencial. Isso está sendo feito pela NBA e está sendo feito pelo surf também. Ao invés de você ir ao Tai Chi, a realidade virtual está levando o Tai Chi até você. Eu vi também soluções em Israel espetaculares para capacitação, como vocês estão hoje fazendo parte de um curso de marketing esportivo. Existe hoje em Israel ferramentas para capacitação de árbitros. Você coloca o seu óculos, você fica na esteira e na esteira você já tem as suas aulas porque você está dentro do campo e já vendo se foi pênalti, qual foi a penalidade que você vai ter que apitar ali. Então, é um exercício espetacular. Você sai de lá um profissional muito mais bem treinado do que sairia em uma sala de aula. Bom, outra ferramenta que é a questão do machine learning de inteligência artificial, a gente já viu algumas aplicações agora e elas estão entrando no esporte cada vez mais, não só no esporte como na nossa vida. Eu falo no esporte porque é a minha área de pesquisa e a minha área de trabalho. Blockchain, moedas digitais, falei um pouco e o meu amigo aqui, companheiro de mesa da Entropia, Entropia é a... Eu vou fazer um pouco de propaganda deles. Tem o Cristian Aranha, que é o CEO da Entropia, para mim é o papa do blockchain e criptomoeda do Brasil. Fiz a propaganda que olha, ele é um gênio dessa área. E a big data. Dificilmente hoje um grande clube tem como entender a sua estratégia, seja de performance ou seja estratégia de monetização sem trabalhar com big data, sem trabalhar com dados. Hoje, um time tem que ter a sua comissão técnica, ele tem que ter um treinador, ele tem que ter como se diz aquele do físico, um preparador físico, perdão, me faltou a palavra, um preparador físico e um cientista de dados. Faz parte já do enredo. Ele tem que trabalhar com big data, ele tem que fazer projeções, ele tem que fazer mineração, porque ele tem que saber quanto custa uma lesão, ele tem que poder pegar dados históricos de 50, 100 campeonatos e trabalhar custo de lesão e trabalhar a curva, o benchmark da realização dos jogadores. Valeu comprar aquele jogador? Sim ou não? Não é mais achismo, ele tem que apontar quem é o ponto fora da curva, quem é que está na mediana. Bom, essa também, essa função, esse biote, são o que é o IOT, imagino que todos vocês conheçam, que é a internet das coisas. A mais famosa no Brasil no futebol é a catapulte, que os torcedores apelidaram aí de sutiã do jogador. Isso, quando une com blockchain, você dá uma robustez na transação de dados muito grande. O grande segredo disso aqui tudo não é somente as ferramentas, é a convergência delas. Elas estão se fundindo e criando novas possibilidades e novas possibilidades para o esporte. Então, a gente não pode, de jeito nenhum, ficar amarrado a processos do passado. a gente tem que entender que a gente tem que olhar realmente para frente, porque a tecnologia está vindo de uma forma tão rápida e de uma forma tão disruptiva que, se a gente ficar amarrado àquilo que a gente sabe, nós vamos ficar parados no tempo e a vida vai realmente passar. Então, eu vou voltar aqui e vou perguntar para vocês o que vocês farão para não serem substituídos pela tecnologia, porque eu acho que isso que é a pergunta hoje, que todo líder, todo aquele que quer se manter no mercado, está fazendo. O que eu vou fazer para a tecnologia não me substituir? Uma coisa é certa, tudo o que você faz que é uma ação repetitiva pode ser substituída pela tecnologia. só isso. Muito obrigada. Responsabilidade da sequência aí. Vou pegar uns ganchos teus, tá, Mônica? Muito legal. Várias coisas bem bacanas para a gente conversar. Primeiro, obrigado pelo convite, Pedro. É uma honra estar aqui. Tanta palestra bacana, tanta gente que a gente só viu em blog, em TV, nunca viu na internet, mas não tinha visto ao vivo, né? E uma discussão muito pertinente. Eu acho que tem várias coisas que foram colocadas, que eu vou tentar fazer um gancho. E acho que se eu pudesse resumir um item para conversar com vocês hoje, é como que a transformação digital está afetando o setor de esportes. vou falar bastante disso para a parte do futebol, porque eu acho que o futebol é o nosso principal esporte ainda, né? Mas a ideia é falar isso como um todo e como que tentar fazer um gancho com o que a gente viu durante o dia. E eu vou tentar fazer essa conexão com o que a gente está fazendo. Eu, um pouco do Zé, né? Já, o Pedro já comentou, eu sou gaúcho, você deve notar pelo sotaque, mas eu já morei aqui no Rio de Janeiro, sou filho de militar, neto de alemão. Sou muito fã do empreendedorismo, sou um dos embaixadores em Devon no Brasil, sou conselheiro de algumas companhias, meu maior case, antes da Foró, porque a Foró vai ser um baita case, já está sendo, foi a GetNet, né? A GetNet foi uma escola, foi uma empresa que eu iniciei do zero como uma startup em 2003. Fui cofundador junto com duas famílias investidoras, eu vim do Banrisul, não tinha capital, eu tinha um monte de ideia, mas não tinha condição de desenvolver o que eu queria sonhar, o que eu sonhava, eu sonhava em poder abrir o mercado brasileiro de cartões. Então, a GetNet foi a primeira startup brasileira realmente unicórnio, o pessoal não cita, mas alguns se start, outros citam isso, foi a primeira empresa realmente não a valer, a ser vendida por, foi vendida acima de 1,15 bilhões de dólares ao Grupo Santander em 2014. então, é uma companhia que tive a honra de fundar do zero, eu mais oito pessoas, a gente começou a empresa do zero e a gente conseguiu fazer um trabalho grande em dez anos, aí a empresa teve vários itens interessantes, quem tem telefonia pré-paga, hoje tudo é eletrônico, em 2003, 2004 não era. A GetNet foi precursora na eletronização da recarga no Brasil, a GetNet foi precursora em um monte de outros itens, mas o principal trabalho que a gente fez foi trabalhar junto com o Banco Santander para abrir o mercado brasileiro de cartões em 2010. A gente abriu o mercado, o mercado era fechado, assim como a gente viu várias sincronias, coisas esquisitas na legislação brasileira, na indústria de cartões a gente também era uma realidade esquisita, das dez maiores economias só o Brasil era uma economia fechada nesse processo. Mas vendida a GetNet, eu fui para um novo desafio. Hoje todo mundo fala a palavra transformação digital, a palavra da moda. Por incrível que pareça, três anos atrás ela não era a palavra da moda. Existia um pânico digital, que ainda existe. Então as empresas não sabem como vão ser afetadas, as pessoas também não sabem como vão ser afetadas, e muitas vezes as pessoas ficam fazendo iniciativas digitais, mas a verdade está faltando o mais profundo, é entender o que é transformação digital e como se comportar em relação a ela. Isso vale para as empresas e para as pessoas. Eu vou tentar buscar um pouco disso para falar um pouco do que eu estou entendendo disso. Em 2015, me lancei a entender para onde o mundo ia. Fui para os Estados Unidos, fiquei bastante imerso lá, antes de começar a Forol, que queria, em vez de criar alguma empresa que era mais do mesmo, melhor digital para competir com a economia real, eu fui numa busca de um outro sonho, ajudar a economia real a se tornar digital. se só 3% da economia brasileira é digital, nós estamos falando de 97% da economia é economia real e eu não acredito que a economia real vai acabar. O que acontece, gente, é muito mais uma mudança de cabeça com o uso de tecnologia do que o problema da tecnologia em si. E as empresas da economia real que perdem espaço para a economia digital são porque elas têm problema de mindset, de cultura, muito mais do que problema de tecnologia. E aí acabam fazendo iniciativa digital e rasgam o dinheiro e não conseguem fazer a transformação mais importante que é a transformação de cultura. A Forol, ela é uma empresa que a gente criou, ela já atende hoje, provavelmente todos vocês já devem ter usado alguma coisa da Forol, só que não sabem o que é a Forol que está por trás de um monte de tecnologia digital e um monte de empresas que vocês devem estar utilizando. Vou comentar algumas coisas, dar alguns nomes e provavelmente vocês vão acabar vendo, opa, então é a Forol que estava aqui e eu não estava usando. A gente comprou várias empresas, comprou várias plataformas porque o nome do jogo é velocidade. O nome do jogo é a sacada, é saber pensar negócio e saber não ser olho grande. Eu brinco com a minha galera, minha turma, os caras que a gente monta o negócio, que olho grande só serve a dar uma remela. Desculpa ter um técnico aqui. Mas assim, a grande diferença que a gente está atrasado é que eu acho que a gente tem no futebol, como tem em outros setores da nossa economia, um problema de cultura, cultura latina, de que olha o competidor como inimigo e de que não sabe somar, fica tentando ganhar sozinho. Então, o que a gente vê muito com o americano, com o britânico em especial, que tem uma admiração enorme para essa cultura, que sabe fazer alianças para poder fazer e somar, para poder competir. A ver o competidor, a poder somar com eles e poder ganhar mercado. Então, a Forol, ela ajuda isso. A gente ajuda empresas para que elas possam ter mais inovação, para que elas possam trazer mais benefícios tangíveis para os clientes, possam fazer o mais importante de aumentar as vendas e trazer uma coisa que eu queria falar para vocês, que ela é decisiva nesse nome do jogo, puxando de novo o gancho que eu não vou nem aqui. Propriedade da audiência. O que os clubes de futebol brasileiro não têm é propriedade da audiência. Por isso que eles não conseguem fazer dinheiro com a propriedade da audiência. Então, os clubes e todos os negócios têm um grande problema. Eles não têm propriedade da audiência. Qual é a grande sacada da Amazon? É logística? É o marketplace? Não, eles têm propriedade da audiência. Qual é a sacada do Facebook? Eles têm propriedade da audiência. Qual é a sacada do Google? Eles têm propriedade da audiência. Eles conhecem a pessoa. Eles sabem com quem estão falando. E eles conhecem tudo da pessoa. Eu estou saindo com o meu carro para cá. Está indo para casa agora? Pô, como é que o cara sabe? Então, a gente se preocupou de criar uma plataforma que possa dar essa mesma capacidade que o Google dá para uso dele para os nossos clientes. Então, a gente empodera os clubes, a gente empodera as empresas para que elas possam ter propriedade da audiência, para que elas possam saber com quem eu estou falando e não ficar rasgando dinheiro. Porque hoje nós estamos vivendo uma grande mudança, uma grande transformação da sociedade. Então, a gente desenvolveu um ecossistema. Hoje, nós já temos o operacional um ecossistema bem completo que é bem mais amplo do que o Filadélfia, bem mais amplo do que o Real Madrid, operacional com clubes já no sul do Brasil, agora assumimos a nível nacional, onde nós temos uma plataforma que ela tem esses pilares. Um pilar fintech, um pilar reteotec, um pilar martech, um pilar sportech e outros negócios que alguns eu não posso comentar, outros eu vou comentar aqui com vocês que a gente investe nesse negócio através da Forall Holding e uma Forall de X Consulting, em que a gente oferece a consultoria de transformação digital para os nossos clientes. Mas, isso a gente faz, de novo, não faz sozinho. A gente tem 72 parceiros para fazer isso. Alguns são clientes, outros são fornecedores, outros são clientes e fornecedores, clientes e parceiros. O negócio é somar. Eu cito alguns aqui, citei alguns clubes de futebol, já estou operando com alguns, tem shopping, tem supermercadista, tem emprego de estacionamento, tem empresa de conteúdo, tem empresa de setor de saúde, tem emprego de atendimento, tem varejo, tem de tudo aqui. A gente citou alguns aqui. Então, o que é transformação digital, gente? Transformação digital, na verdade, não é mudança de tecnologia. É, na verdade, uma mudança de cabeça. O que nós estamos vivendo hoje? Uma mudança de forma de pensar. Estamos vivendo dois tipos de nova economia. A economia da atenção e a economia do uso. As pessoas não querem mais ter, as pessoas querem ser, querem utilizar. Então, o velho termo da uberização, na verdade, é as pessoas querem usar as coisas. É o Airbnb, o Uber. Estão vindo numa linha que eles geram uma mudança cultural e são consequência de uma mudança cultural. O que veio primeiro não interessa. A coisa está acontecendo. Não entender isso é o que te ferra. Então, na verdade, o teu emprego ou a tua empresa, que dá na mesma, vai perder espaço se não entender que, muito mais do que uma mudança de revolução tecnológica que viabiliza a mudança dos negócios, nós temos uma mudança de mindset, de modelo mental das pessoas. E nós estamos sendo digitalizados para esse novo mindset. Não é só o novo nativo digital. até 2025, 90% da economia do pé, a população econômica e ativa do Brasil vai estar digitalizada. Como assim digitalizada? Digitalizada. Só 10% não estará digital. Ou a pessoa é nativa digital ou foi digitalizada pelo novo modelo. Então, isso muda tudo, porque muda muitos hábitos, muda toda a forma da gente fazer negócio. E a sacada está no negócio, mas só consegue fazer a sacada porque tem uma tecnologia nova. E a questão é, como que eu uso essa tecnologia? Aí as empresas ficam perdidas sem entender a mudança de mindset, fico fazendo iniciativas digitais, acabo gastando dinheiro, eu não uso ou não tenho propriedade da audiência. Então, essa é a grande dificuldade. A dificuldade é a adaptação e fazer isso rápido. Porque os negócios, assim como vem rápido, eles terminam rápido também. Porque as empresas têm que estar numa permanente mudança, uma permanente adaptação. Essa é a nova realidade. Isso veio e veio cada vez para acelerar. Então, esses novos comportamentos mudaram o quê? Mudaram como a pessoa compra, como ela interage, como ela paga. Mudou todo o processo. Claro que isso aqui são os cases clássicos, então mudou a forma de fazer negócio. E a sacada é isso. Todo mundo vai ser afetado, todo mundo já está sendo afetado. Isso já está acontecendo, a gente está atrasado? Não, está todo mundo atrasado. Nos Estados Unidos também, nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, está todo mundo fazendo coisas. Mas, em verdade, tudo está mudando, em permanente mudança. Então, todos os negócios estão em transformação. Quando a gente vê o setor financeiro, o setor de mídia, está no vórtex da transformação digital, esportes também. Está tudo sendo digitalizado, está tudo sendo um problema. Mas vamos focar no setor aqui, vamos focar na Sportec. Então, na Forol, a gente... comentar um pouco do case, mas vou querer falar um pouco mais amplo para não ser tão jabá de ficar falando na Forol, mas acho que é interessante comentar o case da Forol, porque a gente já está fazendo muitas coisas, e aí uma coisa que eu me propus em 2015 é... muitas pessoas me perguntaram por que eu não fui para os Estados Unidos, por que eu não fui fazer nos Estados Unidos? Porque eu queria provar que era possível fazer no Brasil uma empresa que pudesse ajudar a economia e fazer cases no Brasil. Hoje nós temos diversos cases, temos vários setores em que a gente já faz no Brasil o que faz nos Estados Unidos. Vou dar um exemplo. Peer X, Peer Experience. É um local, num shopping de Porto Alegre, em que a pessoa tem 11 marcas vendendo, você compra ali e recebe em casa. Então, você pode fazer o pedido de takeaway, você pode entrar com o dinheiro, você bota o dinheiro dentro de uma máquina de Atemes, ela vai direto para o teu wallet. Então, ali a gente tem um ecossistema que é o primeiro marketplace digital que a gente diz. Puxa, eu vi isso numa loja que era a loja conceito lá da Uniqlo, eu vi isso, só que tudo que tem no mundo hoje é monomarca. Esse é o primeiro case digital multimarcas que a gente tem conhecimento. Não sei, deve existir outros, não quero ser, mas é o primeiro que tem nesse processo. Uma parceria nossa com o Grupo Ankar, aqui do Rio, precisa administrar o Shopping Guatemi, liderada por um grande parceiro nosso que é o Guga, da Trópico, da BF. A gente tem vários cases no ar dos esportes, que é o que eu vou comentar aqui. Por que a gente fez os cases? Porque nós entendemos que não tem mais nada do que o fã de poder gerar um engajamento nisso. E se tem uma mudança cultural, o fã pode ajudar nesse processo. Porque as pessoas, quando elas usam alguma coisa nova, elas pegam um aplicativo novo, se você não usa durante muito tempo, desinstala o aplicativo. Agora, aquele que é teu, que é do teu time da paixão, tu não desinstala. Então, a relação é diferente. Então, quando nós estamos falando de mais ou menos uns 150, 160 milhões de brasileiros que se identificam torcendo por algum time de futebol, desses 40%, na média nacional, tem engajamento efetivo. Mas engajamento mesmo. Os caras sabem como é que está indo o time, os caras sabem como é que está o placar, eles acompanham pelo rádio, olham pela televisão, tem uma relação próxima com o seu time de futebol. Então, nós temos que se valer disso. Então, há um desafio enorme do clube de futebol também nessa nova transformação digital. Eles têm que se adaptar. Eles têm que entender que agora eles precisam mudar a experiência com o torcedor, porque se todos os negócios estão focados em experiência, todos os negócios precisam conhecer dados. Então, reforçando, tem que conhecer dados, sim. Tem que conhecer. E o time que não estiver usando esse dado não está sabendo se relacionar com o seu torcedor. e aí tem que sair daquela agenda de preciso conseguir mais sócios, preciso conseguir um patrocinador. Se não tem controle da audiência, como é que vai conseguir mais sócios? Como é que vai conseguir mais patrocinadores? A gente ajuda os clubes a fazerem isso. Ajudamos todos os nossos clientes, mas aqui nós focando na questão clube e futebol. Então, a gente ajuda o quê? Primeiro, a conhecer os seus dados, a fazer ultrasegmentação, a fazer personalização, a fazer ações de relevância, com geolocalização, com texto, com conteúdo certo, com o resultado do consumidor, a efetivamente fazer muito mais do que está sendo feito no case do Real Madrid do que o Manchester City ou o que está sendo feito lá pelo Delta em São Francisco ou o que está sendo pelo Borussia lá. São cases fantásticos de transformação digital de clubes, mas que estão relacionados ao processo intra-clube e diretamente com o seu torcedor. Não há engajamento de estar na vida do torcedor. É o próximo passo. Então, nós ajudamos o clube a fazer tudo aquilo que é a transformação digital da sua relação, que são feitos por esses grandes cases que eu comentei aqui. Isso nós já estamos fazendo hoje no Brasil com o Grêmio e com o Inter. E vamos fazer nacional esse ano. Já temos um roadmap com 26 clubes em parceria com a Rede Globo. E vamos estar trabalhando para que pelo menos 20 clubes já estão confirmados com data. A gente vai estar lançando em breve Corinthians e Flamengo. Então, vai ter várias coisas bem interessantes sendo lançadas. Vários clubes já estão confirmados num cronograma que nós estamos acertando com os clubes agora para até o final do ano. Já tem 20 confirmados para a entrada com a nossa plataforma dos clubes brasileiros dos 26 maiores clubes brasileiros. Então, o que nós estamos fazendo, gente? Nós estamos entrando com isso aqui. A gente entra com o aplicativo, sim, claro, tem que ter o aplicativo. Ah, mas o aplicativo tem que ter. Mas não é, tu não tem o aplicativo? terminar com o seu torcedor. Então, a gente tem um aplicativo e tem uma gestão de audiência, a gente tem uma plataforma de rádio, a gente tem uma plataforma de games, a gente tem uma plataforma de funding. Então, toda essa plataforma integrada, junto com uma plataforma de ads para poder fazer propaganda. De que forma nós podemos fazer uma propaganda? Vocês já imaginaram que a mercearia do seu João ali da padaria da esquina, como é que ele vai entrar no mundo digital? Ele pode, vai poder entrar, agora, no final do segundo trimestre, o seu João ali na esquina vai poder entrar numa plataforma disponibilizada para o clube de futebol para que ele possa fazer uma propaganda para o torcedor do Flamengo, por exemplo, que está passando na frente da loja dele. Em algum momento, como é que eles podiam imaginar que um estabelecimento de que tem só barriga e balcão ia conseguir falar com o torcedor do Flamengo? Isso vai ser possível esse ano. Uma plataforma de ads nossa e com propriedade da audiência vai poder fazer isso. Hoje, a gente já tem funcionando em Porto Alegre o primeiro co-brand de marca de pagamento digital no mundo feito com futebol. Então, a pessoa pega o aplicativo do Inter e do Grêmio, ele pode pagar com o Inter, pagar com o Grêmio. É um co-brand digital. Ele bota ali dentro uma carteira, como se fosse um Uber, como se fosse um PayPal, como se fosse esse tipo de coisa, só que é o clube. Ele está pagando com a marca do clube. Ele bota os cartões de crédito ali dentro, ele carrega dinheiro ali para dentro, ele pode fazer a operação, ele pode fazer a recorrência, ele pode fazer o pagamento em tempo real online, no mesmo modelo do WeChat, do PTM lá da Índia ou o WeChat da China. No Brasil, gente, não estou falando dos Estados Unidos, estamos mais agitados nos Estados Unidos nesse aspecto. A recente está entrando com o Amazon Go, que para mim não é um grande case, sendo bem sincero, acho que o WeChat e o modelo do Elibaba é muito melhor que o do Amazon Go. Então, no modelo de QR Code já operando, em Porto Alegre, operando já com 450 estabelecimentos do piloto. Operando já no Brasil. Opa. Então, é a plataforma de CRM, tem uma plataforma de delivery, tem uma plataforma de deterimento, então a gente tem que ligar o esporte com o entretenimento, temos a integração para poder fazer recargas dos mais variados tipos, zona azul, o foodpac que eu acabei de comentar e um gate subscrito para os sócios, torcedores para fazer os débitos recorrentes nesse processo. Tudo integrado em uma só plataforma, tudo com integração, tudo gerando o que a gente chama de single profile, de forma que ele vai conhecer com detalhe, a mesma forma que o Google conhece as pessoas que estão usando a sua plataforma, que o Facebook sabe quem está usando a plataforma, o clube de futebol vai poder ter essa mesma propriedade sobre a sua audiência. Vocês imaginaram os dezenas de milhões de torcedores, centenas de milhões de torcedores sendo mapeados por uma só plataforma? Isso vai estar pronto e vai estar o personal do final do ano. Por enquanto, está soprando isso só nos dois clubes do Sul. Mas, corrigindo, na verdade, a gente sabe onde estão todos os gremistas colorados hoje que estão usando a plataforma. Tem gente na China, gente em Seul, tem X% dos torcedores do Grêmio que estão em São Paulo, tem X% dos torcedores do Inter que estão no Rio. Hoje, a gente já sabe onde estão os torcedores. Eu sei onde é que eles estão exatamente nesse momento. Meu Big Brother, mas é por aí. Então, nós estamos oferecendo para o futebol, efetivamente, já estamos operacionais hoje com a plataforma de futebol mais completa hoje do mercado, que integra a audiência, indústria e varejo, que transforma os torcedores em consumidores e que consegue fazer esse processo, gerenciar a audiência, fazer uma oferta digital e estar integrada à jornada diária. Faz a audiência com a questão do aplicativo do clube, com engajamento e paixão. Trabalha uma oferta digital de produtos relevantes, porque a nova economia é uma economia de atenção. O que é economia de atenção, gente? Tem uma palavra muito importante que eu ouvi recentemente que eu acho que traduz muito bem isso. É o people-based marketing. O marketing agora está baseado na pessoa. O retail à loja não é mais a loja. A loja agora é a pessoa. Então não existe mais omni-channel, não é mais multi-channel. O PDV é a pessoa. Então não é você estar atendendo bem online num varejista. Não é você estar atendendo bem na... Eu tenho que atender bem no online ou no offline? Não é isso. Eu tenho que atender o consumidor onde ele está. Então é o PDV, é o novo, é a pessoa. Isso vale para qualquer negócio. O clube tem que estar onde o torcedor está. Então se ele está no Japão assistindo o jogo, ele tem que assistir o jogo no Japão. Como é que eu faço para fazer isso? Vai conseguir através do streaming. Então todo o processo de o esquema ao vivo vai sofrer uma transformação absurda nos clubes de futebol brasileiro ao longo desse ano. Através de uso dessa plataforma nós vamos mudar muito a realidade dos clubes brasileiros, mudando todo o processo de como que eles fazem todas essas questões aí, envolvido também na gastronomia. Por que eu não posso ter... E a gente tem várias situações do tipo, fizemos um case de um match day, que nem isso faz muito nos Estados Unidos, o pessoal da NFL faz bastante isso, com a Dominos, tem também o Papa Jones, o Papa... Papa Jones, né? Então eles têm muito esse negócio, tipo, do dia do jogo consegue uma promoção especial. Beleza, a gente está operando já. E assim, mas não é a pessoa recebe uma promoção na TV. Na área de atuação daquela empresa que ela pode atender o delivery, as pessoas que estão naquela área, naquele exato momento... Eu estou aqui no Rio agora, de que adianta eu receber uma propaganda de delivery? Que todo mundo recebe, né? Toda hora é onde tu não está, né? Aqui no Rio agora. A gente não faz assim. Quem está recebendo uma propaganda de delivery, efetivamente, quando faz, participa do nosso projeto de match day, ele recebe a propaganda do delivery na área de abrangência específica daquela empresa do delivery e só para as pessoas que estão naquele exato momento naquela área. Propaganda personalizada. E outra coisa, eu não vou mandar propaganda de pizza para quem não gosta de pizza. Como é que você sabe isso? Ah, esse é o meu segredo. Esse é o meu segredo do algoritmo. Nosso machine learning, nossa inteligência artificial trabalha isso. E como eu digo, o nosso machine learning está sempre learningando. Às vezes a gente vai errar, mas não erro duas vezes. Então, esse é o nosso aplicativo Seed. A gente tem toda uma lógica de formatos em que a gente trabalha frames os mais variados. Aí o clube escolhe, os nossos clientes escolhem os formatos que vão poder trabalhar. Aqui são alguns aplicativos oficiais. Ixi, o pessoal deu uma... Vou passar rápido, isso aqui a gente vai ter que cortar, porque demos um vazamento de informação indevida aqui. Apareceu o layout do 2 que não saiu lançado ainda. Mas depois a gente corta na hora de passar. Vamos lá, tem diferença de layout aqui. Esse aqui eu posso comentar que é o Match Day, né? Esse aqui é o Match Day do Grêmio, né? A gente fez, esse aqui posso falar, esse aqui já operou. Então a gente tem itens operando tipo assim, uma pizza com desconto. Esse exemplo aqui é bem legal. Foi feito um Match Day específico lá do parceiro nosso, lá em Porto Alegre. Ah, mas que droga, o cara fez só no Match Day, só vendeu no dia do jogo. Não, não. Naquela semana, nos dias pós-jogo, ele vendeu em média 53% mais do que a média de semanas anteriores. Fora do dia do jogo. Desconsidera a estatística do dia do jogo. Quer dizer, o impacto que ele teve na audiência para ele poder ser lembrado pós-jogo foi muito relevante. Pô, os caras aumentaram 53% na propaganda feita no domingo, na semana subsequente, a semana dele aumentou em 53% da média normal. Então, gente, a nossa plataforma Sportec tem todos esses modos aqui, aqui representados de outra maneira. Então, nós temos a primeira carteira, o wallet de co-brand de futebol que a gente conhece. No Brasil não tem nada, mas a gente não conhece nenhuma outra desse tipo em todos os cases que tem hoje operando transformação digital. Todas as referências mundiais, a gente não conhece nenhum deles desse tipo. Food Ads, não tem no conceito de ads, tem o conceito de propaganda estática. O pessoal usa propaganda estática. Aquele conceito padrão de que está no banner e não sei o que, eu boto dentro do aplicativo. Não é isso que estão falando aqui, gente. Isso aqui é o que eu estava falando antes. A pessoa está passando na rua e aí o Pedro vai receber uma propaganda diferente de mim, então eu vou oferecer uma cerveja para ele, vou oferecer um vinho para mim, vou oferecer outra coisa para o Eduardo, então cada um vai receber uma propaganda específica. Então, a personalização, a customização da propaganda, isso não existe, ninguém opera com isso. Rádio personalizado de clube, quer dizer, para falar a própria língua, para xingar, a não comemorar o gol do adversário, a comemorar o gol, quer dizer, o torcedor falando com o torcedor. Pataforma de ingressos, a gente opera hoje já vários processos, a gente opera aqui no Rio, dando um exemplo, o Teatro Brasileiro que a gente opera, a gente opera em algumas operações de tickets aqui no Rio de Janeiro que a gente está operando, então, por isso que eu estou comentando, tem coisas provavelmente que vocês já usaram da Foral e vocês não sabem que a Foral está por trás. recarga de transporte, recarga de celular, o módulo clube, aqui o que eu não poderia ter mostrado, opa, passa rápido, aqui, vamos lá, single profile em quatro dimensões, aqui que é aquele negócio que é como que o Google fez esse trabalho, gente, como é que eles sabem a audiência, qual é o segredo desses caras, por que esses caras fazem tão bem feito? Porque eles analisam a pessoa, porque eles entenderam a nova economia, porque eles entenderam como ninguém, porque eles são referência à nova economia, eles entenderam o conceito de plataforma, quem não pensa em plataforma o seu negócio está errado, o negócio, hoje em dia, todos os grandes empresas que estão competindo estão pensando o seu negócio numa lógica de plataforma, de estar adaptado para crescer, por que lógica de plataforma? Porque eu tenho que ser rápido para poder mudar, então eu tenho que ter um item integrado, entendeu? Essa é a lógica do novo processo, e aqui o single profile é trabalhar demografia, geografia, complemento de finanças, para saber quem é cada pessoa. Aqui a plataforma de CRM, nossa, outra segmentação que eu comentei, então que permite que tu possa trabalhar item específico de maneira eficiente, quer dizer, um anunciante, hoje de que adianta anunciar como um banco dentro de um clube e eu não conseguir abrir uma conta em tempo real? Com a nossa plataforma, pode. Quer dizer que eu posso pegar dentro do meu aplicativo do clube, eu posso abrir uma conta corrente num banco em tempo real? Pode. Eu consigo fazer isso? Já. Dá para fazer? Dá. Então, a Ed Nercro que eu comentei, é uma plataforma estilo desses modelos de multi-integração, porque ele é multi-formato, então tu consegue trabalhar anúncios diferentes, marcas diferentes sendo exibidas simultaneamente para torcedores com perfis distintos, então a gente pode selecionar o tipo de perfil de clube para cada tipo de momento, de novo, fora da relação clube-torcedor. Não é só aquela relação do tipo mandar notícia para as pessoas ou mandar um push que saiu o gol. Isso é basics, isso a gente tem, claro, tem no módulo básico clube. Esquece isso. E funciona, não fica mandando várias vezes o push errado, que nem acontece com alguns aplicativos. Manda o momento certo, manda logo que saiu o gol, manda dez minutos depois, manda em tempo real. Nem é isso que eu estou falando, estou falando de fazer a propaganda certa, gente. É fazer o que acontece, você está no Facebook lá, não recebe uma propaganda de algum lugar, aquilo é uma propaganda aberta, mudou tudo. Há 18 meses atrás, o alcance orgânico, não sei se estão, estou usando um termo muito técnico aqui, mas o alcance agora das mídias em redes sociais mudou completamente a forma de trabalhar, em 18 meses mudou completamente. Então é muito difícil hoje alcançar as pessoas através das redes sociais. Tanto que vocês estão vendo aí, todas as grandes marcas, Ambev, Unilever, Pocket & Gable, Coca-Cola, todo mundo no mundo está reclamando. Ficou difícil isso. Todos eles estão atrás de uma coisa, propriedade da sua audiência, indústria, varejo, todo mundo. E os clubes e os esportes têm que fazer o mesmo. Então esse é um caminho natural dentro dessa transformação. Aqui um pouco da forma que a gente trabalha, a gente tem promo code, o conceito Uber, Cabify, tu mandar itens específicos para cada um, a gente está operando hoje com esse tipo de conceito, recebendo WhatsApp, tem integração com bot, a gente fez a primeira operação de pagamento e compra com bots no Brasil, fizemos em novembro de 2016, em uma parceria nossa com o Facebook e com a IDM. Então foi a primeira operação de pagamento no Brasil, feita dentro do Messenger, fizemos uma compra nesse processo. É tendência bot, mas não tem muita adesão. Sendo sincero, o processo ainda é muito app mesmo, as pessoas ainda estão em uma linha muito app. Mas o bot é uma tendência sim. Então aqui a gente tem multi-formatos, quer dizer, eu posso fazer itens do tipo assim, oferecer um voucher para a pessoa ter um desconto específico para o torcedor, se ele é sócio, eu posso distinguir quem está sócio em dia e quem não está. Um dos grandes problemas dos clubes é como é que eu trago um novo sócio? Como é que eu sei se o sócio está em dia para poder oferecer uma promoção diferente para quem está sócio em dia? Ele tem integração online, real time, tempo real. Eu posso fazer coisas no seguinte sentido, estou dentro de um restaurante, você sabia que você estivesse com os... Você não... Ah, Pedro, não está em dia a tua mensalidade. Só o desconto aqui nesse restaurante aqui seria de 20%. Quer quitar a tua mensalidade agora e receber os 20% de desconto em tempo real? Na hora pode quitar a mensalidade e pode receber o desconto em 20% em tempo real. Uso prático mesmo, gente, com geolocalização. Esse é o futuro. O futuro é de todos os negócios, é conhecimento consumidor. É isso que faz a Amazon ser a Amazon, e as empresas que não conseguem competir com ela, não é porque elas não se tornaram apenas digitais, elas não conhecem o consumidor e não sabem fazer personalização. Aqui um pouco dos nossos... São 26 clubes até dezembro, já tem 20 com data, com cronograma já acertado. Esses são os primeiros clubes nesses dois estados, nas cidades, a gente está operando já com o Grêmio e com o Inter em Porto Alegre, grande em Porto Alegre, vamos estar operando, iniciando com o Flamengo aqui no Rio e com o Corinthians em São Paulo ainda esse mês. E tem uma programação de todos os grandes clubes ou está conversando ou já tem data acertada para poder entrar ao longo desse ano de 2018. Já temos 20 com cronograma acertado dos 26 maiores clubes brasileiros. Na prática, o que isso tudo significa, gente? O que isso tudo significa? Significa gerar receita nova, que isso é que importa, não é ONG, o clube é bacana, mas tem que gerar dinheiro para poder fazer esporte legal. E receita recorrente, gente. Então, aqui eu fiz uma brincadeira, que é futebol, tecnologia, serviço, relacionamento, engajamento, audiência, oportunidade, monetização, mas na verdade é o seguinte, transformação digital. Então, entender que todos os negócios estão sendo afetados, todos os negócios estão sendo impactados, que o esporte também precisa entender esse processo. Eu achei muito legal um slide que ele mostrou ali, que isso é uma tendência muito forte do esporte, que é o negócio da integração do digital com o esporte, essa criação do esporte, isso é uma tendência global, tinha uma sacada muito boa, Pedro, isso é um negócio, isso aí, o mercado brasileiro não despertou para isso, porque é a terceira audiência, eu já tinha isso dado, mas é incrível como o pessoal, o pessoal de business não entendeu o tamanho dessa audiência, ela é fortíssima, e é esporte mesmo, achei muito legal as observações sobre pôquer e outros que foram feitas aqui, achei muito bacana, mas o ponto é, como todos os negócios, como todos os setores, o setor de esporte, seja ele vôlei, NBA, pôquer, seja qual for, mesmo os games, porque eles iniciaram em uma época em que era eletrônico, agora é digital, tem que haver uma adaptação, tem que conseguir falar com esse consumidor, tem que conseguir interagir com esse consumidor, tem que ter propriedade da audiência, então tem que fazer transformação digital. E a sacada, na verdade, que eu digo, qual é a grande sacada das empresas que conseguem competir nesse novo mundo digital? São as que conseguem remodelar o seu negócio permanentemente e usam tecnologia, não focam na tecnologia, tecnologia é custo, então o negócio é repensar o seu negócio com tecnologia e tentar se juntar com o máximo de parceiros possíveis e focar no que você é bom e ter propriedade da audiência. Se não tiver propriedade da audiência, não consegue competir no plano digital. Todas as empresas da economia real que conseguiram dar o salto digital, a grande transformação delas foram entender que preciso ter propriedade da audiência para que eu possa atender o conceito da economia da atenção, que é personalização e customização, e dois, ter propriedade da audiência para que eu possa entender que as pessoas querem experimentar, que eu tenho que estar onde a pessoa está, que eu tenho que ter essa lógica de dar comodidade, de que as pessoas querem usar o serviço, elas não querem comprar bens. Então as pessoas estão muito mais preocupadas em ser, em viver, do que ter. Isso muda muito. E aí o esporte, como engajamento emocional, entretenimento, ganha uma nova dimensão. Tanto que todos os varejistas hoje em dia estão procurando dar experiência para os seus consumidores, estão procurando dar integrações com entretenimento. O esporte tem que aproveitar isso. Ele tem que se conectar com o dia a dia das pessoas para poder estar no dia a dia e poder assim, realmente, poder se inserir dentro desse novo modelo mental, dentro desse novo conceito, que é um conceito de experiência, que é o conceito desse novo processo digital. é isso? Fico à disposição aí. Obrigado pelo tempo, pela poder falar do case. Estou à disposição. Alô, alô. Boa noite a todos. Obrigado, Mourinho. Obrigado, José Renato, pela palestra. Eu acho que a minha vai encaixar muito bem, vai ser um follow-up. Parece até que a gente combinou. Eu vou falar, é engraçado como a palavra revolução é prevalente nessas apresentações e nessas elucubrações que a gente faz, revolução digital, revolução, porque, de fato, é uma revolução. É uma revolução que, até pouco tempo atrás, essa que eu vou falar especificamente, até pouco tempo atrás ela era um tanto silenciosa. Agora ela não é mais. Agora a mídia já acabou com o silêncio que a rodeava. Nós estamos no início de um novo paradigma de financiamento global online. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Antes, eu quero falar sobre esse cara aqui. Vocês devem conhecer ele, acho que todo mundo aqui conhece o Elon Musk. Ele é um empreendedor de sucesso, um visionário, uma pessoa que eu admiro muito. O Elon Musk fundou o PayPal, aquela empresa de pagamentos online. Lá na época que ninguém falava sobre criptomoedas, ele já teve a sacada da necessidade de ter um sistema eletrônico de pagamentos na internet. O PayPal deu muito certo e ele vendeu o PayPal por 200 milhões de dólares. Em vez de sentar nos louros dessa conquista sensacional e beber margarita no iate, o Elon Musk pegou todo esse dinheiro e investiu numa nova empresa. Pensa numa empresa com uma barreira de entrada ridiculamente alta. Cadeia de fornecedores complexa, plantas industriais caríssimas, restrições ambientais, um mercado ultracompetitivo, um know-how avançado. Pensa numa indústria assim, setor automotivo. Pois o Elon Musk resolveu pegar os 200 milhões e investir no setor automotivo, criando o que todo mundo já deve conhecer, a Tesla Motors. A Tesla Motors se propunha a ser mais do que uma empresa do setor automotivo. Ele resolveu entrar com uma postura absolutamente disruptiva, dizendo assim, meus carros agora vão ser elétricos. Eu vou apostar em algo que ninguém apostava. As pessoas viam um horizonte de 20, 30, 40 anos, e eles falam, não, vai ser agora. E vou entrar, vou entrar num setor como esse, com uma barreira de entrada incrível, e eu vou criar um novo modelo, que é o fim do modelo do motor a combustão. Muita gente disse que ele apostou que ele ia falhar. Pois não, ele não só não falhou, como ele revolucionou o setor automotivo. Hoje, o carro elétrico já está no roadmap de curto prazo de todas as montadoras do mundo. Não satisfeito em entrar nesse setor, o Elon Musk falou assim, eu vou pensar num setor com uma barreira de entrada ainda mais bizarra. O setor aeroespacial. Não é uma coisa fácil, você vai e compra um foguete em qualquer esquina, uma coisa que praticamente não tem tecnologia, cadeia de fornecedores é praticamente inexistente, é um fornecedor, as peças são dificílimas, existe um know-how acumulado, incrível. Depois eu vou entrar nesse negócio aí, meu foguete vai ser diferente dos outros. Todo mundo manda um foguete para o espaço e o foguete vai lá e se explode no espaço, se destrói, se perde. O meu foguete não, o meu foguete vai para o espaço e ele vai voltar para a terra e pousar retinho, assim, direitinho. Todo mundo fala, esse cara é louco. Aí o Elon Musk começou a fazer o foguete e numa determinada etapa ele conta uma história que eu acho ótima, ele tinha que comprar uma peça para o foguete, tinha um fornecedor dessa peça. A peça custava 350 mil dólares, uma pecinha assim de metal. Fazia alguma coisa lá para estabilizar o foguete. Ele falou para a equipe dele, olha só, eu não vou pagar 350 mil dólares nessa peça não. Chamou os engenheiros e falou, vocês têm uma semana para fazer uma peça igual a essa? Os engenheiros se olharam e se disseram, esse cara é louco, mas foram e fizeram. Em uma semana eles tinham uma peça melhor do que a que existia no mercado e essa peça não custou 350 mil dólares, custou 35 mil dólares. o Elon Musk é um cara que eu admiro bastante. Além de ser um visionário, uma pessoa com uma capacidade de execução fantástica. Por que eu estou falando sobre isso? Porque o Elon Musk resolveu captar dinheiro para a sua empresa, para a Tesla Motors. E ele resolveu fazer esse guia reta normal, que toda empresa faz, chama IPO, que é uma oferta pública de ações. Você bota ações do mercado, ações que vão circular na bolsa, e as pessoas compram as ações e a sua empresa então capta recursos no mercado. O IPO do Elon Musk consumiu uns 2 milhões de dólares em advogados, equipe financeira, demorou de janeiro a junho de 2010, quase sete meses de elaboração, e captou 226 milhões de dólares. Uma captação razoável, ao longo de seis meses. Pois bem, vamos fazer uma comparação agora com essa pessoa aqui. Ele se chama o Dr. Ben Gertzel. Eu espero estar pronunciando o nome dele corretamente. Até pouco tempo atrás eu nunca tinha ouvido falar dele. Acho que ninguém aqui nunca ouviu falar dele. Ele é um expoente na área de inteligência artificial, mas fora dos círculos acadêmicos e do pessoal que estuda inteligência artificial de altíssimo nível, ele é um PhD em matemática, ninguém conhece o cara. Ele não é o Elon Musk. mas ainda assim ele resolveu lançar uma captação de recursos no mercado para uma empresa que ele criou chamada Singularity.net. A Singularity.net se propunha a trazer, a criar um marketplace de inteligência artificial. Quem quisesse usar um cérebro de inteligência artificial acessaria lá a Singularity.net com o seu problema e o melhor cérebro resolveria o problema. Um marketplace de inteligência artificial. Coisa bacana, mas incrivelmente visionária, tão visionária ou mais do que a ideia do Elon Musk do carro e do foguete. O doutor Ben Gertzel, ilustre e desconhecido, fundou então a Singularity.net e ele captou 361 milhões de reais, de dólares, quase mais de um bilhão de reais. Só que ele não fez um IPO, ele fez um ICO. Ele mudou uma letrinha, mas essa letrinha muda tudo. O detalhe é o seguinte, o Elon Musk levou seis meses para captar 220 e poucos milhões. Quantos meses será que levou para o doutor Ben Gertzel captar 361 milhões de reais em três, quatro meses? Um mês? Ele levou 60 segundos. Não, não está errado. Não são 60 semanas, não são 60 dias, são 60 segundos. São 60 segundos. Foi o ICO mais rápido da história da internet. E o doutor Ben Gertzel é um empreendedor consciencioso. Ele falou o seguinte, olha, a gente captou dinheiro demais. Tem dinheiro estranho, dinheiro que veio de pessoas que a gente não sabe quem são. Vamos fazer uma triagem de quem colocou dinheiro na nossa empresa e vamos pegar só os investidores que realmente nos pareçam lícitos, ígidos e idôneos. Ele devolveu 90% do que ele captou e ele ficou com apenas 36 milhões. Porque ele falou, 36 milhões é mais do que o suficiente para eu fazer a minha rede funcionar. E muita gente está apostando que a Singularity Net vai revolucionar. Muita gente talvez esteja pensando, ah, mas esse é um caso isolado. Isso aí foi um, é um, é um unicórnio, é o cisne negro, né? Será que existiram outros casos quanto esse? Agnosis captou em 10 minutos 12 milhões de dólares. Basic Attention Token também via ICO em 30 segundos captou 35 milhões de dólares. 30 segundos. O Bancor, que é uma solução de banco para a população carente, os desbancados, como se fala, captou em 3 horas 152 milhões de dólares. Esses foram os rapidinhos. Tem a galera que não foi tão rápida. O Telegram, por exemplo, fez um ICO um pouco mais longo e captou 850 milhões de dólares. o Filecoin, também um ICO que demorou alguns meses, algumas semanas, talvez, agora eu não lembro, 262 milhões de dólares. Tezos, 232 milhões de dólares. Alguém aqui já ouviu falar do Telegram, do Filecoin ou do Tezos? Talvez umas duas, três pessoas, né? Principalmente o Telegram, que é um aplicativo de chat. Filecoin, Tezos, provavelmente não. Pois bem, eles captaram mais do que a Tesla em um período comparativamente ridículo. isso significa o total captado em 2017 via essa estrutura de ICOs já, ali diz approaching, na verdade não é approaching, essa tabela está desatualizada, já atingiu e superou 5 bilhões de dólares. Alguém aqui já entrou em algum ICO? Já colocou dinheiro em algum ICO? Você não é parâmetro aqui na plateia, ninguém. Esse mercado tem 5 bilhões de dólares e nós estamos aqui num público selecionado, pessoas de bom poder aquisitivo, certamente tem investimento em ações, talvez tenha investimento no tesouro direto, muita gente tem poupança e ninguém colocou um real nos ICOs, ninguém investiu em ICOs. Vocês imaginam o tamanho desse mercado quando as pessoas começarem a investir? Quando eu fizer essa pergunta aqui e metade das pessoas levantarem a mão e dizem eu já coloquei 500 dólares, eu já coloquei mil dólares, eu coloquei, mas tiveram investido. Vocês imaginam o tamanho potencial desse mercado que está na sua infância? É uma coisa assim absurda. E isso evidencia que existe uma sede enorme, uma demanda enorme no mercado por um investimento rápido, fácil, desburocratizado, global, que leva em consideração a tecnologia subjacente e principalmente que dê retorno. Por que o ICO capta tanto dinheiro assim? Porque dá muito, quando dá certo, dá muito retorno. O Ethereum, esses valores estão desatualizados, estão bem desatualizados, já é muito mais do que isso. O Ethereum, entre o seu ICO e o dia 1º de janeiro de 2017, tinha retornado 52 vezes o capital investido. Se você tivesse colocado 10 mil reais, você, em janeiro de 2017, um ano, ou dois anos depois, tinha 520 mil reais. Para 10 mil que você tivesse colocado. E, na verdade, isso hoje já é muito mais. Se você tivesse colocado 10 mil reais em Ethereum no dia do ICO, você hoje teria muito mais do que um milhão e meio de reais. Muito mais. Então, o ICO é um bom negócio quando dá certo. Tem ICO arriscado? Tem. Tem muito ICO arriscado. Há uma estimativa recente que, no ano de 2017, metade dos ICOs deram errado. Não levantaram capital suficiente, não foram para frente, por diversos motivos, não deram retorno aos seus investidores. metade dos ICOs. É arriscado? É. Mas a outra metade deu um retorno muito grande. O que deu menos retorno, o cachorro magro disso tudo, lá o CronoBank, retornou só 2,5%. Só 250% de retorno. Quem é que tem 250% de retorno na renda fixa, no FTS, no UF? Em lugar nenhum? Absolutamente. E esse foi o Underdog. Muito bem. para onde está indo esse dinheiro? No que esse dinheiro está sendo investido? A gente vê que, disparado, o dinheiro está indo primeiro para questões de blockchain, infraestrutura de blockchain e serviços financeiros. Mais ou menos metade dos 5 bi foram para essas duas áreas. 2,4 bi. O que não é de surpreender, porque o ICO é uma tecnologia que precisa da blockchain. quem está antenado a blockchain, está antenado a ICO, tende a querer investir nessa tecnologia absolutamente revolucionária. E os serviços financeiros estão sendo e vão ser cada vez mais afetados pela estrutura das criptomoedas. Então, é natural que esses serviços agreguem um grande valor do investimento total. Mas existem outras coisas ali que receberam um investimento também bastante razoável. Olha ali, me interessa o Gaming and VR, Gaming e Virtual Reality, que recebeu 186 milhões. É um potencial, é um mercado com potencial enorme, mas recebeu pouco investimento relativo. E tem alguma coisa ali de esporte? O esporte nem está aparecendo nessa lista. Pois é, pois é. O esporte está fora ainda, o esporte ainda não acordou para esse mercado, para esse novo paradigma, para essa nova dinâmica. E o potencial do esporte é gigantesco. Agora, como é que funciona um SEO? Eu brinco, numa simplificação, mas numa simplificação que funciona, para o entendimento, eu brinco que o SEO é que nem uma maquininha dessa de que você compra Coca-Cola. Todo mundo já usou uma maquininha dessa, já foi lá no aeroporto que você coloca uma moedinha, aperta um botão e ela cospe uma latinha de Coca-Cola para você. O SEO é mais ou menos assim. Você vai lá na internet, você manda uma moeda, uma cryptocurrency para um endereço, como se fosse uma conta bancária, existe uma conta bancária, esse endereço é definido pelo Smart Contract, o Smart Contract pode ser pensado como um programa, é um programa que está rodando lá na internet, que tem uma conta bancária, você manda moedinhas virtuais para essa conta bancária, ela te devolve um token. A coisa não podia ser mais simples, é tudo automatizado, não tem falha humana, não tem fraude, não tem potencial de erro, até hoje, os problemas que existiram foram hackers invadindo sistemas de empresas, mas a estrutura do ICO é impecável. Os tokens que você recebe, eles são o quê? Eles são um título eletrônico, eles são únicos, eles não são forjáveis, não são falsificáveis, por causa da matemática, a matemática deles é impecável, eles não são penhoráveis, nenhum governo pode tomar esses tokens de vocês, nem as suas moedas virtuais, porque como elas são descentralizadas e funcionam na blockchain, ninguém pode confiscar essa propriedade. Eles são únicos, cada token é único, eles são livremente transferíveis, então eles circulam livremente, e como eu falei, a tecnologia matemática por trás dele é impecável. As criptomoedas, a grande sacada do Satoshi Nakamoto, foi pegar uma matemática que já existe há muito tempo, chamada equações criptográficas, que a comunidade matemática já está há anos tentando quebrá-las e elas são inquebrantáveis, ele pegou isso, ele reorganizou de uma maneira genial e ele criou a tecnologia blockchain. Então, tecnologicamente falando, a blockchain é sólida, absolutamente sólida, absolutamente matematicamente impecável. Agora, como é que o esporte pode se beneficiar com isso? Ora, qualquer atividade que precise captar recurso pode se beneficiar com isso. Você quer captar recurso por uma empresa? Você quer captar recurso para ações de caridade? Qualquer captação de recurso pode se beneficiar. O esporte, ele tem um diferencial importantíssimo, que é a paixão envolvida. Eu aposto que todo esse pessoal que aportou dinheiro no Tezos, no Filecoin, eles não são torcedores do Tezos, nem torcedores do Filecoin. Eles não têm nenhum envolvimento emocional com aquilo. Eles não são, não há nenhum atleta ali que eles admiram, que eles querem promover, que eles querem apoiar, nada disso. O esporte, ele traz o componente paixão. Então, quando você junta o componente paixão com a possibilidade de um incentivo financeiro, de um retorno financeiro, com o mercado global e com a facilidade de acesso, isso é tudo feito instantaneamente. participar do ICO, pessoal, leva cinco minutos. Você senta no seu computador, você digita um endereço num programinha que abre na sua tela, aperta assim, send. Daqui a dois minutos você recebe umas moedinhas que são os tokens que você recebeu de volta. A coisa não pode ser mais simples. Hoje, essa tecnologia, a interface do usuário, a experiência do usuário, ela ainda não está refinada. Ela ainda é um pouco complexa para quem não está acostumado a mexer com o computador. mas isso está acabando. Daqui a pouco, essa tecnologia vai ser tão simples quanto usar um caixa eletrônico ou mais. Você vai fazer isso do seu celular. Na verdade, você já faz hoje do celular. Cada vez mais, isso vai ser acessível ao público leigo. Então, eu acho que a curva, eu creio que a curva de crescimento desse mercado vai ser exponencial. Vamos ver um crescimento que vai desafiar os economistas a explicarem os seus modelos matemáticos. o que isso vai representar para o esporte? Acesso a recursos. Acesso a recursos. O esporte vai ter uma nova fonte, como o José Renato falou, o esporte precisa de novas fontes de recursos. Essa é uma fonte de recursos que está se mostrando que é absolutamente fantástica. Aí vem a pergunta que me fazem. Mas espera aí, isso está parecendo bom demais para ser verdade, isso é lícito, não tem nenhuma roubalheira envolvida, é perfeitamente lícito. Existem algumas restrições em como você pode montar e operar o seu ICO. Aliás, como há para tudo na vida, não existe nenhuma atividade humana absolutamente irrestrita. Existem regulamentações. Hoje, a gente vive em um certo limbo legislativo, porque não há uma legislação específica sobre ICOs. Então, os ICOs estão sendo encaixados, digamos assim, na legislação que já existe sobre a oferta pública de valores imobiliários, que é a legislação que subsidia os IPOs. Quando eu emito ações no mercado, eu uso a legislação que existe sobre valores imobiliários, eu vou na CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, lá nos Estados Unidos que se chama Securities Commission, eu vou lá, registro, tem todo um procedimento burocrático, então eu lanço ações no mercado. O ICO, ele não se encaixa nisso, porque o ICO, a dinâmica do ICO, ela é completamente diferente, você não emite ações, você não tem uma instituição financeira para fazer custódia, você não precisa de corretora, você não precisa de nada, você vai direto no investidor final. Então, ela não se encaixa nesse arcabouço regulatório que existe hoje das ofertas de valores imobiliários. Então, as CVMs, as Comissões de Valores Imobiliários do Mundo Inteiro, elas estão meio zonzos, elas entenderam que está vindo uma onda cataclísmica, mas elas não sabem como lidar com isso. Então, o que elas fizeram? Hoje, como não há legislação, como ainda não houve tempo de maturar suficiente o debate para vir uma legislação bem feita, não há legislação específica, elas estão dizendo assim, vamos incluir os ICOs na legislação que já existe. Então, se o seu ICO tiver a característica de uma oferta pública de valor imobiliário, ele é sim de competência da CVM e ele vai ter que ser regulado pela CVM. Hoje, é difícil fazer esse tipo de ICO. A única forma lícita de fazer isso hoje é utilizando as regras da Instrução Normativa 588 que fala do Crowd Equity Funding. Talvez vocês não conheçam muito bem o Crowd Equity Funding, mas é uma plataforma em que as pessoas se reúnem para financiar o surgimento de uma startup. isso já é regulado pela CVM e você já pode fazer ICOs utilizando as regras do Crowd Equity. O problema é que o Crowd Equity limita 5 milhões de reais por ano de captação e tem que ter 5 meses de espaço entre uma captação e outra. Então, se eu fizer uma em dezembro, eu não posso fazer outra em janeiro, eu tenho que esperar 5 meses. Mas, de qualquer modo, a gente está falando de uma captação de 5 milhões de reais em duas etapas, 10 milhões de reais. é uma captação bastante razoável para startups, para seed money. Aqui no Brasil, o nosso ambiente de VC, de seed capital, não chega nem perto disso. Então, os ICOs são úteis para todo mundo. Para os clubes e para os atletas, como é que a gente pode usar isso no futebol? A gente pode usar para o clube se financiar fundo perdido com seus torcedores. O torcedor ama o clube, então ele compra a moeda do clube. O clube emite a sua criptomoeda. O Flamengo vai emitir o Mengo. O Fluminense vai emitir o Nense. Estou roubando ideia do nome do meu amigo Pedro Tringal. Copyright Pedro Tringal. Vai emitir essas moedas e o torcedor vai comprar essas moedas e essas moedas podem ser usadas no clube para comprar experiências, para comprar ingressos, para ter acesso preferencial a determinadas experiências do clube. Por outro lado, o clube pode emitir tokens que representem participação em um atleta. Então, o clube quer comprar um atleta. Ele vai para o seu público, para o seu torcedor, e diz assim, vamos captar dinheiro para comprar esse atleta, nós vamos formar esse atleta aqui no clube, e quando nós vendermos esse atleta no futuro, uma parte do lucro que nós tivermos vai ser distribuído para os detentores de tokens desse atleta. É uma forma de você democratizar o investimento no atleta. o clube pode também usar o ICO para obter dinheiro a fundo perdido para financiar a participação em uma competição, para financiar a construção de um novo centro de treinamento. Como eu falei, quando tem a paixão do torcedor envolvido, se você facilitar o jeito do torcedor dar dinheiro, se você criar algum outro tipo de mecanismo de incentivo, isso se torna muito atrativo. Acho que o potencial de captação de recursos nesse mercado é absolutamente fantástico. por último, eu queria perguntar quem tem... E que se provou ineficiente até hoje em todos os modelos no Brasil aplicados, no exterior também. Você vai tentar fazer vaquinha, crowdfunding, pega o Palmeiras, por exemplo, quando comprou o Wesley, conseguiu, sei lá, 100 mil reais. É ridículo. Isso aí, o ICO, pelo que você me mostrou os números, isso aqui me lembra muito a bolha do ano passado das moedas virtuais. De dezembro e janeiro caiu 70%. Muita gente ganhou, ganhou. Mas teve uma galera gigantesca que perdeu muita grana. Sim, sim, sem dúvida. O que acontece é o seguinte, o ICO, ele dá uma facilidade muito grande de participação do público. e ele dá uma facilidade, ele automatiza esse processo, então ele possibilita a captação massificada com uma estrutura muito enxuta, é muito fácil você colocar um ICO no ar. Como o investimento para o ICO é baixo, se o ICO não der certo, o que você perdeu foi muito pouco. Então, o ICO, ele é barato de testar. Pode ser que ele não dê certo? Pode ser que não dê certo. Pode ser que a gente bata muita cabeça para chegar em um modelo adequado. mas tentar, eu acho que é barato, é simples e não há nenhuma desvantagem em se tentar. Se vai dar certo ou não, aí é difícil dizer. O ICO, ele tem uma outra vantagem que é o seguinte, o pagamento dos dividendos que você recebe, os benefícios que você recebe, eles são todos automatizados, você recebe direto na sua wallet, no seu computador, existe uma dinâmica muito facilitada, tecnologicamente facilitada. Isso me parece, além de tudo, ele tem um alcance global. Você não está falando, você está na internet, você está falando com o mundo inteiro. Então, se um atleta, por exemplo, quer se financiar, um atleta que está surgindo, mas que já tem uma admiração da torcida, ele pode captar o dinheiro no mundo inteiro. Tem fãs do Neymar na Ásia, no Oriente Médio, talvez se o Neymar fizesse um ICO, o Neymar é um exemplo, talvez não precise, mas um atleta que está começando, mas que já tem um renome, ele pode captar dinheiro no mundo inteiro para financiar o seu treinamento. E não estou falando só de futebol, estou falando do tênis, estou falando do basquete, estou falando de esportes olímpicos, de repente um atleta de judô. E ainda tem outra vantagem, essa é uma vantagem grande, que é a empenhorabilidade desses recursos. Isso para os clubes hoje que estão lidando com problemas de caixa, de endividamento, com risco de penhora das suas contas, dificuldade às vezes de fazer pagamentos porque as contas estão penhoradas. Tem a grande vantagem de que todo esse mundo virtual, ele está alheio a essa penhora estatal. Isso tem os seus prós e contras, tem alguns críticos dessa situação, mas o fato é que assim acontece e assim você consegue proteger muitas vezes o seu fluxo de caixa e garantir a sua operação. essa também é uma grande vantagem. Obrigado. Espero que você não se preocupe se eu perguntar a minha pergunta em inglês. Sem problema. Eu gosto dessa discussão muito sobre aplicar tokenização e tecnologia de blockchain para os esportes. E a minha pergunta é, parece que quando se trata de financiamento, que as aplicações de tokenização fazem sentido, como o crowdfunding que você mencionou. Mas quando se trata das outras aplicações, por exemplo, o fan engagement e o mango coin, o que são os advantages de cripto e tokenização e blockchain tecnologia? O que são esses advantages compared ao que nós já podemos fazer agora com pontos incentivizados sem essa tecnologia sofisticada. Eu acho que... tem a tradução simultânea. Eu acho que um dos pontos chaves... Primeiro, como eu falei, a automatização desse processo. Ao contrário dos pontos, tudo isso está numa blockchain descentralizada, está fora do controle de alguém. Então, me dá um pouco mais de segurança. Os pontos, o programa de fidelidade, de certa maneira, ele está sob controle de alguém. Uma moeda virtual no mercado, ela circula livremente e ninguém a destrói. Então, existe uma resiliência maior, eu acho, dentro desse ecossistema e dessa descentralização. Além disso, existe um fator marketing. Hoje, o marketing está a favor desse mercado. A gente tem que surfar um pouco os ventos positivos do marketing, acho que é um fator também importante. O clube pode utilizar essas moedas virtuais, esses tokens, de uma maneira, criando incentivos para que o torcedor os adquira e os mantenha por longo período. E como eu falei, sendo algo que está fora do controle do clube, a moeda virtual tem a sua própria blockchain descentralizada, existindo por conta própria. isso dá uma segurança ao torcedor de que a mudança de gestão do clube não vai acabar com o programa de pontos. Então, o ponto que eu adquiro hoje, pode ser que daqui a 10 anos não exista mais. A moeda virtual que eu adquiro hoje, ela vai continuar existindo quando houver aquela blockchain e as blockchains são bastante resilientes, bastante permanentes. Eu acho que esse é um fator bastante importante. Vamos fazer um rico debate aqui da tua resposta. Eu queria só complementar um pouquinho, eu respondo, está com a tradução, não é? Está com a tradução. Nós queremos entrar na sua pergunta, nós três aqui. Tem um ponto bem importante, primeiro, de complementar um pouquinho, já existe um consenso, mais ou menos, dentro do mundo esse de cryptocurrency, que o pagamento peer-to-peer, o pagamento de baixos valores, não se demonstra adequado para a tecnologia blockchain. A blockchain, como conceito, ele funciona muito bem para alguns tipos de uso, mas não para tudo. Assim como houve um boom de corrida pela moeda, no passado, na verdade, e muitas pessoas por desconhecimento vão atrás disso, como tudo na vida, nem tudo serve para tudo. Então, eu praticamente, e a tendência hoje do mercado, em geral, o setor financeiro novo, high-tech, não, o old, o old está perdido para caramba, mas quem está vendo, o blockchain, ele é muito, muito bom, eu acredito muito no ICOs, eu acredito muito no crowdfunding, eu acredito que o blockchain é fantástico porque ele gera um mecanismo de smart contract, ele gera um mecanismo muito bom para que se possa fazer captação, para que se possa, na verdade, uma democratização fantástica do processo, é como se, na verdade, cada um pudesse criar a sua própria bolsa de valores, eu estou fazendo uma conversa meio errada, mas para poder tangibilizar essa questão, é uma democratização incrível, mas no pagamento peer-to-peer não é blockchain, eu acho que aí tu tem que trabalhar, existe uma nova modelo que o pessoal fala que é exchanges internos para pagamentos peer-to-peer de exchanges externos para smart contracts, na verdade, como se fosse um subprocesso para esse pagamento, a tendência do mercado de cryptocurrency é criar mecanismos simplificados para peer-to-peer diferentes dos smart contracts, vai ter um negócio intermediário, já existe, eu investi em um ICO, eu fiz um pre-SEO, antes eu participei de um pre-SEO, e depois o ICO de uma cryptocurrency que está se posicionando nesse sentido, seguindo já uma tendência que o pessoal tem feito nesse aspecto da coisa. Eu recomendo um filme, um documentário para quem quer conhecer um pouco mais, que é o Banking on Bitcoin, do Netflix, ele é super simples, ele é bem rápido, acho que uns 45, 50 minutos, e ele dá um overview bem legal sobre o tema, claro que para pessoas que têm maior conhecimento é meio basics, mas eu acho que em geral é bem legal, eu recomendo para todo mundo ver esse documentário. Banking on Bitcoin, a tradução em português está errada no Netflix, está banco ou Bitcoin, banco ou Bitcoin, está errado, está errada a tradução, é banking on Bitcoin. Eu queria falar um pouco mais da questão específica do Bitcoin no esporte, A beleza da criptomoeda são os smart contracts, é a eliminação dos custos de transação, essa é a genialidade da coisa, é quando você elimina os custos de transação, você faz uma transação limpa, clara, rápida, sólida. Os contratos para o esporte, eles estão querendo alongar o processo, porque os contratos que eu vi, os projetos de ISO do esporte são para financiar carreira de atleta. Então, são coisas de médio e longo prazo que vão usar o risco do desenvolvimento de atleta para dar algum retorno a esse investidor. Quando você alonga esse perfil do investimento, você perde a estabeleza, a grande sacada que é o smart contract, porque você começa a criar custos de transação no seu processo. Então, eu acho que os contratos para o esporte ainda não chegaram a um bom termo de modelo. É isso que eu estou estudando no momento. Como é que eu tiro o melhor da criptomoeda para colocar no desenvolvimento do esporte sem deturpar o que é melhor da criptomoeda? Quando você coloca no longo prazo, quando você começa a ter que retornar no médio e no longo prazo com o risco de lesão de um jogador, por exemplo, você começa a criar situações que você vai criando custos de transação, você vai criando possibilidades e você vai perdendo toda aquela solidez, rapidez e aquele mecanismo claro da criptomoeda. Eu acho que é esse momento que o esporte está vivendo hoje. para descobrir qual é o modelo ideal de projeto. Mais perguntas? Mais uma aqui. É o seguinte, quando você fala de uma nova plataforma, de uma plataforma mais ágil, mais rápida de negociação, e você se depara com o mercado de valores financeiros, existem duas situações no meu ver. A relação tradicional do mercado, ela vai ter um impacto e ela pode te fazer duas coisas. Ela vai te engolir, te destruir por medo ou ela vai te absorver. Então, a questão é, qual a estratégia correta que a gente, profissionais da área do esporte, deve usar para estruturar o que você está propondo de uma maneira em que o mercado consiga absorver sem medo, porque senão vai virar agressividade entre as partes. Eu já vi isso acontecer algumas coisas com alguns mercados, petróleo, tipo energia solar. E a coisa que poderia ter já acontecido há 10, 15 anos acontece por medo do cara perder o mercado, dos mais fortes. Como é que você vê essa situação na construção da estrutura desse mercado, que seriam novos fundos, pelo que estou vendo aqui? A gente tem aqui algumas formas, tipo... Não é exatamente um fundo. Não é propriamente um fundo. um fundo é uma entidade, uma pessoa jurídica gestora de um grupo de ativos, normalmente ativos financeiros, normalmente dinheiro. Nesse caso, você não tem um fundo, você tem uma pulverização democrática de investidores. O investidor pode investir 10 reais, pode investir 5 reais. Eu posso colocá-la num aplicativo e entrar num SEO com 5 reais. Se o SEO for de 52 vezes, os meus 5 reais vão virar 200 e... 2006. Quem é bom de conta, faça mesmo. Sim, sim. Eu vou ganhar um dinheirinho. Eu vou ganhar um dinheirinho com 5 reais. O que vale a pena. E eu posso... E você não está falando de um fundo propriamente, não é uma entidade gestora desse fundo. Agora, a segunda parte da sua pergunta, ela não é trivial e eu diria que a gente vai um pouco por tentativa e erro. É o único caminho. A gente vai começar a ver o que a gente acha que funciona, vai colocar no mercado e vai ver se funciona. Porque a bola de cristal, aquele negócio, está na assistência técnica e ainda não voltou. Eu só vou conseguir prever o futuro quando ele virar passado. O que eu acho é, existem muitas oportunidades nessa dinâmica que são baratas e fáceis de você testar. Não custa nada testar. Aí você testa ver o que é que funciona. Quanto ao mercado te engolir, o mercado tradicional, o mercado financeiro, eu acredito que esse é um risco praticamente inexistente nessa etapa. Justamente porque a tecnologia blockchain é muito acessível. Primeiro, ela é open source. Segundo, ela é por natureza, ela se beneficia por natureza de uma descentralização. Quanto mais você centraliza ela, menos segura ela é. E, portanto, menos atrativa ela é. Isso dificulta que as grandes instituições se apropriem do blockchain. Se apropriem nessas tecnologias e criem concorrentes centralizados que sejam mais interessantes do que o descentralizado. O descentralizado, quase que por natureza, tende a ser mais interessante do que o centralizado, porque diminui o meu risco, diminui o custo de transação, porque não tem um intermediário colocando comissão no meio. então existe toda a dinâmica desse mercado que facilita e promove a democratização, a pulverização e os pequenos players. Hoje já são mais de 1.600 criptomoedas lançadas no mercado. A maioria delas é lixo e vai morrer em pouco tempo, mas isso significa a facilidade que existe de lançar uma nova criptomoeda e a demanda é que existe. De certa maneira, elas estão aí, 1.600 moedas, algumas valem centavos. As menores, às vezes você vai olhar, tem um market cap de 100 milhões de dólares. Uma moeda desconhecida que meia dúzia de pessoas que tem, ninguém nunca ouviu falar vale 100 milhões de dólares. Então é um mercado muito interessante e muito descentralizado, acho que por natureza. Não sei se vocês querem. Então, um ponto importante, vale para tudo no que não é esse mundo novo, é como tudo é muito rápido, ninguém sabe tudo. Então tem uma palavra que eu ouvi, todo mundo tem falado muito, fala muito nos Estados Unidos, aquela frase é Focus on you are good at. Foca naquilo que tu é bom. Foca naquilo. Então, nesse mundo, por exemplo, tem que pegar a gente especializada, não adianta a gente tentar fazer, o grande problema do brasileiro também é dar o jeitinho. Aí não planeja bem, não organiza bem, não planeja bem e tenta fazer tudo por conta para economizar. Aí dá pau. Então, o negócio é se juntar e foco, determinação e trata quem tem competência e faz aquilo que tem que fazer. Então, esse negócio que tu falou, achei muito boa a observação, pergunta muito boa, o esposo Eduardo, show de bola, eu acho que fantástico o teu case, mas a questão toda é a seguinte, é como tudo na vida, a gente tem que se apoiar com empresas como a tua ou com outras, tem pessoas que são boas nisso, porque todo negócio novo, pouca gente sabe, e não dá para a gente ser amador. O brasileiro, acho que muito o problema do nosso problema está em ser amador nas coisas, já chegou a hora de não ser mais, não dá mais para ser. Aqui, Eduardo, é uma pergunta provavelmente leiga, obviamente, quando tem um IPO, a pessoa compra de fato um pedaço da empresa, vamos dizer assim, no ICO, recebe o cara, compra, recebe o token, mas como é que ele tem a garantia de que, por exemplo, se aquele projeto ou empresa por vendida, como é que ele tem garantia que ele tem um pedaço daquilo, uma vez que o registro de uma empresa de fato está fora da esfera digital. Ele tem uma posição contratual e não societária. No IPO, você compra ações da empresa, então você é sócio da empresa. No ICO, você não compra ações, você recebe tokens. A relação de pagamento desse token não é uma relação societária, ela é uma relação contratual. É um contrato de adesão, você adere, recebe o token, e eu então vou pagar o seu token, se for o caso, porque existem três tipos de tokens principais. Hoje as CVMs classificaram dessa maneira, faz todo sentido. Existem tokens que são moedas simples, como uma Bitcoin, porque o token e a criptomoeda são mais ou menos a mesma coisa, eles são títulos eletrônicos, únicos e não saudáveis. E o token pode ser uma simples criptomoeda, uma Bitcoin, um Ethereum, um Stellar, pode ser isso. Ele não tem nenhum valor, nenhuma utilidade intrínseca, a não ser servir como uma reserva de valor e uma forma de troca, como dinheiro, como uma moeda de real. O token pode ser também o que se chama de um utility token, um token que tem uma utilidade. Ele serve para você fruir um determinado serviço que aquela blockchain, que aquele sistema oferece. Então, por exemplo, tem algumas blockchains que fazem armazenamento de arquivos, como o Dropbox, como o Google Drive. Para você armazenar os seus arquivos, você tem que comprar algumas moedinhas daquela filecoin, é um exemplo. Você compra um filecoin e dependendo da quantidade de filecoins que eu tenho, eu consigo armazenar uma quantidade de arquivos na rede. Então, a filecoin, ela serve para me comprar espaço no HD da rede. Ela é um utility. Esses dois primeiros tokens, a CVM falou, isso não é valor imobiliário, isso não é problema meu, não tem problema, faça um SEO à vontade. O problema é o terceiro token, que é o valor imobiliário. valor imobiliário é todo título que te dá de expectativa de lucro variável baseado no resultado de uma empreitada de terceiro. Isso é a definição genérica da lei. Então, se o teu token é o equivalente a uma ação, uma ação é exatamente isso, é um título que te dá lucro se aquela empreitada der lucro. Se o teu token tem essa característica de ação, a CVM falou, não, 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 espera aí, isso é valor imobiliário. Vocês estão tentando mandar uma de João Sem Braço aí e lançar a ação sem chamar de ação. Aí não é o caso, eu vou começar a proibir isso. E já começaram a fazer. A CVM já começou a emitir notas, a SEC lá nos Estados Unidos já mandou umas letters of cease and desist, que é a carta do pare com isso, e já começou a fazer, inclusive, alguns indiciamentos de algumas empresas que não pararam. Então, os tokens que são moeda pura ou utility, eles são livres. os que são valores imobiliários, aqui no Brasil, hoje, você só consegue colocá-los no mercado dentro da estrutura do Crowd Equity Fund, a instituição normativa 588. Boa noite. Pegando um gancho do que a Maureen falou até mais cedo, naquele diálogo que teve durante o painel de esportes, que a gente vê o novo muitas vezes pensando no velho e sentado nesse modelo velho, como que o ICO pode conviver com ou substituir, como que os clubes brasileiros que acabam sendo retrógrados muitas vezes podem trabalhar na visão dos três, quem se sente a vontade de responder, no sentido que o Flamengo, hoje em dia, não usa um ICO, não usa tokens, mas o sócio-torcedor deles tem uma pontuação que eu fazendo ativações, fazendo compras, usando, eu posso trocar por ingresso do jogo de basquete na Arena Carioca 1, eu consigo vantagem para ir no Maracanã no jogo, na Arena da Ilha, o Palmeiras faz isso para que eu possa ter acesso melhor a um jogo do Libertadores, como convencer esses clubes que o ICO, o sistema criptografado pode ser melhor para ele a longo prazo, como fazer com que ele conviva o sistema dele atual do sócio-torcedor com esse sistema ou substitua? É para os três, né? Na verdade, o ICO não substitui isso, tá? São coisas distintas, o ICO, ele tem o objetivo de ter um modelo de contrato, um modelo especial para isso. Existe uma grande discussão em qualquer tipo de negócio, hoje em dia, em relação ao programa de fidelidade, o programa de fidelidade gera uma expectativa de longo prazo nas pessoas e isso é um problema porque tu nunca consegue retirar benefícios, tá? Então, sócio-torcedor, ele é algo que é fundamental para os clubes, mas ele tem que ser remodelado para uma lógica mais moderna, muito mais do que um problema de ICO, existe um problema de que modelagem do sócio-clube-torcedor no Brasil, não existe nenhum modelo que foi bem estruturado no sentido, existem modelos muito interessantes na Europa, existem modelos muito legais em vários esportes nos Estados Unidos que são melhores nisso, tem o próprio Deltas que é o comitente de São Francisco que é muito legal, tem do Benfica, então existem vários programas que tem uma lógica mais interessante, por quê? Porque são programas mais flexíveis que trabalham ações de pontuação, então hoje em dia a lógica que as empresas estão usando é lógicas de benefícios, então, que é a lógica mais moderna, que é a lógica do promo code, a lógica dos outros itens, são itens pontuais personalizados, não um programa genérico que tenta abarcar o máximo de pessoas dentro do programa. Eu acho que o problema dos programas de sócios tem que ser adaptados, eles têm que ser modernizados e não é o ICO que moderniza esse programa. De novo, eu acho que o ICO é muito caro, o blockchain é muito caro para isso, o blockchain eu acho que é para um investimento, é para uma lógica de aporte de dinheiro, uma lógica diferente, que é o ICO, é para uma compra de um item específico, um financiamento, não para substituir programas de sócio-torcedor, em minha opinião não tem nada a ver o ICO com o sócio-torcedor. O que eu tenho de problema é que os programas de sócio-torcedor estão desatualizados como várias coisas, eles precisam ser remodelados dentro dessa nova lógica de gerar uma experiência, de gerar benefícios, de personalização, e não ficam caros e ficam ruins como eles estão hoje. Boa noite, André. Eu queria entender, a partir do momento que uma empresa lança o seu projeto, lança o seu ICO, e os investidores vão lá, fazem os aportes, compram os tokens, eles fazem essa transação com uma criptomoeda ou fazem com dinheiro efetivo e dinheiro real? Olha, nada impede que eles façam com dinheiro, mas na absoluta maioria dos casos é com criptomoeda. Então, a partir do momento que foi feito o aporte de, vamos supor, 10 milhões de dólares, em um determinado período que estava aberto a esse ICO, qual é a liquidez da empresa, então, para colocar de pé esse projeto? Ela consegue, a partir dessa moeda, não sei se é de um Ethereum, ou se é de um... Elas têm algumas estratégias de como tratar isso, porque elas recebem moeda virtual, e a moeda virtual, vocês já sabem que o preço faz assim, ela é muito volátil. Então, algumas empresas optam por ir recebendo a moeda e liquidando imediatamente e transformando em moeda fiduciária, em real, dólar, porque assim elas já fixam a captação em dinheiro, porque elas precisam pagar os seus projetos em dinheiro, infelizmente hoje tudo é pago em dinheiro. Mas outras empresas optam por manter uma reserva, uma parte do que elas captam, elas mantêm moeda virtual, justamente porque elas acreditam que no longo prazo a curva de valorização é ascendente, e portanto justifica manter uma reserva em moeda virtual, que no futuro pode ser que a captação de 10 milhões acaba sendo de 20, porque a moeda dobra de preço. Mas normalmente hoje você faz tudo por moeda virtual, usar moeda fiduciária ainda, eu diria que inclusive vai um pouquinho contra a ideia básica do ICO, porque o ICO é bom justamente porque tem um smart contract rodando sozinho, lá ninguém tem um humano que está mexendo nele, e ele faz tudo isso automatizado, ele recebe a moeda virtual e devolve o token automaticamente, quase que instantaneamente. Então, quando você coloca o depósito de moeda fiduciária, você cria uma complexidade, você tem que mandar um comprovante de depósito, tem que ter uma forma de validação do comprovante, ver se o dinheiro bateu na conta, você tem que informar nesse processo qual é a sua carteira, para onde você quer receber os tokens, porque o smart contract ele é automático, a carteira de onde veio o dinheiro, ele devolve para aquela mesma carteira o token, ele nem pensa, veio dele e devolve para ele. Se for com dinheiro, você vai ter que criar toda uma complexidade maior, então hoje em dia não se faz muito com dinheiro não, eu conheço poucos, nenhum não. Não, como eu falei, algumas convertem logo de início para ter uma reserva já fixa naquela cotação, porque acontece uma queda, a Bitcoin caiu de 20 mil dólares para agora na faixa dos 8, 9, pois é, é um risco cambiário, é o risco cambiário, a empresa quer sair do risco cambiário, ela converte uma parte das suas reservas em moeda fiduciária e tira moeda cotidiana. Bom, mais um painel que termina com o gosto de queremos muito mais, porque, aliás, eu preciso registrar algumas coisas. Primeiro, a minha alegria de estar com três amigos, pessoas com quem eu convivo, que conheço há algum tempo e que me remetem a uma lembrança que já não é tão distante assim, mas vai ficando cada vez mais, que foi quando inventaram que eu deveria ser candidato a presidente do Fluminense. E eu conversei com todos eles à época, porque a ideia que eu tinha era fazer exatamente isso no clube. Eu cheguei a falar com vocês sobre isso, de ter um aplicativo onde o torcedor tivesse na palma da mão a escolha sobre a escalação do time. Cada clique, um real. Você quer esse jogador? Paga que ele entra. E aí, quem caga mais, escala o seu time. A escolha do técnico pelo aplicativo, a transparência total, um dos problemas do sócio-torcedor hoje é que o dinheiro entra no clube e ninguém sabe para onde vai. Então, a gente queria lá que o torcedor tivesse acesso a conta bancária do clube em tempo real, saber quanto tem lá. E essa história do ICO, do clube de futebol, que a gente já está estudando concretamente, eu queria até, alguém me perguntou, foi você, né, André, sobre a possibilidade de direitos econômicos de jogadores serem transacionados através de ICOs. Ora, a FIFA realmente proíbe a propriedade de direitos econômicos de jogadores para terceiros. É verdade. Mas ela não proíbe que o contrato seja indexado na moeda XYZ. Pode ser em dólar, pode ser em euro, pode ser em real, pode ser também na criptomoeda. E a criptomoeda, para não haver esse risco de flutuação, pode muito bem ser uma criptomoeda específica para cada jogador. Então, eu quero comprar o Messi. Então, eu vou lançar lá aquela moeda que se chama Messi, vou captar no mercado, vou trazer o Messi e só vou vender o Messi naquela moeda Messi, que o sujeito que quiser comprar vai ter que comprar de quem tem aquela moeda para pagar o clube. Essa é uma estrutura viável que está sendo estudada, espero que em breve a gente possa fazer, espero que eu seja o primeiro a fazer, aliás, estou estudando isso, concretamente casos que, enfim, tomara que sejam rápidos. E sobre o clube ter a criptomoeda dele, pensa no seguinte, o clube já tem território, não tem? Todo clube tem o seu território, ele joga em casa, ele tem o seu campo. Ele já tem povo, não tem? Não tem a nação tricolora, a nação rubro-negra, muito bem. Ele tem hino, não tem hino? Ele tem presidente, ele tem bandeira, falta o quê? Falta a sua moeda. Ele agora tem a oportunidade de ter a sua moeda e repara bem, vou dar alguns exemplos que era o que eu queria fazer lá no Fluminense. O que eu falava, todo mundo, a Mariuxa me acompanhou nas reuniões domiciliares e todo mundo me achava maluco. Você está falando um negócio. Eu vendo aqui, olhando para a reação de vocês e escutando essa palestra, eu não estava maluco. Pelo contrário, maluco era quem achava que eu estava maluco, porque eu vou descontar uma coisa. Imagina o seguinte, o clube hoje, qualquer um desses grandes tem uma dívida aí de 300, 400, 500 milhões. Vocês concordam que com o dinheiro na mão, essa dívida que hoje gira em torno de 400 milhões, dívida cível e trabalhista, ela sai por 150? Porque o sujeito que está lá na fila não sabe se vai receber, porque não tem como piorar a água da piscina, ele recebe o dinheiro que oferecer para ele. Pois bem, não seria razoável imaginar um ICO para captar esses recursos no mercado, pagar essa dívida com o deságio que pudesse ser negociado e o clube se comprometer a remunerar no valor de face dentro do seu fluxo de caixa, porque o problema não é a dívida, o problema é equacionar a dívida no seu fluxo de caixa. Se os clubes hoje tivessem 10% do seu caixa voltado para o serviço da sua dívida, isso seria perfeitamente razoável, o que não dá é para ter penhora em cima de penhora e aí, esse ponto da criptomoeda é maravilhoso, pode alguém dizer aí que é fraude a credores? Pode, mas, enquanto isso não está regulado, isso é impenhorável, aliás, também tem outros riscos, vocês viram aí que teve gente que morreu e a herança se perdeu porque não se conseguiu acessar a wallet do sujeito, então foi dinheiro aí que ficou na rede. Então, eu acho que esse mecanismo, esse eu dei um exemplo aqui da dívida, da recompra da dívida, que poderia ser feito através de um fundo, é verdade, qual é a diferença? A diferença é que para fazer um fundo a burocracia realmente é muito maior e o apelo, o charme da coisa, porque também é o seguinte, imagina um projeto de marketing mostrando Flamengo, Nação e não sei o quê, e aí mostra para o torcedor o seguinte, Bitcoin foi lançado tanto, está em tanto, Ethereum foi lançado tanto, está em tanto, você mostra aqueles gráficos maravilhosos, o Mengão está sendo lançado agora, nessa esteira, não vai ter muita gente que vai colocar só porque acha que está agora investindo no time, na moeda e vai ganhar esse rio de dinheiro, pode até ganhar, pode não ganhar também, mas o problema é que o dinheiro já entrou e o clube vai poder aproveitar esse interesse, esse ânimo dos torcedores, é inovador, é disruptivo, é, mas está aí, é só alguém fazer, em algum momento isso vai acontecer, então eu estou muito contente de ver que as ideias que a gente falava, já tem quase dois anos, não eram muito malucas, e por último, eu quero fazer um registro aqui, enquanto eu estava escutando a palestra, eu mandei uma mensagem para o Patrick Nalli, que é o presidente da Federação Internacional de Match Poker, que eu acompanho nessa empreitada, mas que é considerado o papa do marketing esportivo mundial pelas revoluções que ele fez na vida dele, quer dizer, ele que trouxe o primeiro contrato de patrocínio para o esporte no mundo, foi o contrato da Coca-Cola com a FIFA nos anos 70, foi o único, o primeiro cara a convencer uma empresa a ter um projeto de marketing global, foi ele que foi lá, bateu em Atlanta, na Coca-Cola, ele que montou a estratégia de comercialização dos direitos de televisão, da Copa, do Poa, agora, eu sugeri a ele aqui, está por mensagem registrada, que a Federação Internacional de Match Poker faça um ICO, ela é toda online, ela é toda digital, por que ela não vai captar o dinheiro através de ICO, a gente fica esperando rodadas de investimento, nós tivemos um de 12 milhões de dólares no início da Federação, já está na hora de ter 200 e poucos milhões de dólares, como o Eduardo acabou de mostrar, então fica aqui o registro, se daqui a algum tempo nós encontrarmos por aí o case da Federação Internacional de Poker, lançando um ICO, o crédito é de vocês, então está aqui o registro. Bom, eu queria agradecer muito a presença de vocês, acho que esse é mais um tema que merece um seminário para si, nós precisamos tratar disso com mais profundidade, quero deixar já o convite para a gente organizar mais um, o Zé já estou querendo há muito tempo estar com ele aqui, acho que tem que vir mais, o Eduardo também, Maurinho, você já é da casa, você vai dar uma aula para vocês do curso, ela vai dar uma aula, salvo engano, em maio ou junho, Bianca, Bianca, quando é a aula da Maurinho para o curso online? É junho, maio, junho? Essa aula pode ser aberta para quem quiser assistir? fora do curso? Então, olha, a Bianca e a Rebeca, que eu já vou chamar aqui para o palco, vão disponibilizar para todo mundo que se inscreveu nesse seminário o link da aula que a Maurinho vai dar sobre inovação, com muito mais profundidade, com muito mais tempo, e que eu também vou estar lá assistindo. Então, Maurinho, obrigado, Zé, obrigado e parabéns por tudo. Dodô, obrigado. Obrigado a todos. Rebeca. Ricardo Trade, também. Aqui ele fala antes, Trade do que nunca. Eu vou passar a palavra para eles encerrarem aqui o seminário, então, já, enfim, minha última fala, espero, hoje, já deixo o convite reforçado aqui para o dia 25 de agosto, obrigado por ter ficado aí, espero que tenham gostado. Você ia embora, ela ia embora, ela falou, ah, não, agora passou os e-spots, eu preciso ir, não, tem que ficar, isso aqui é tão importante quanto, e pode ser dinheiro para os e-spots também, obrigado pela presença, vamos organizar também outro só sobre e-spots. Então, gente, dia 25 de agosto, aqui nesse auditório, o esporte como ferramenta para o desenvolvimento humano, econômico e social. Gostaria de vê-los todos aqui. Obrigado por tudo, vou passar a palavra para o Ricardo e para a Rebeca. Obrigado, gente. Bom, quero agradecer a presença de todos vocês no dia de hoje. Antes, só de eu começar a falar, quem são os nossos alunos? Levanta a mão, alguns pelo rosto, eu já sei quem são. E os nossos ex-alunos também, todo mundo levantou? Ah, não sei se é o aluno. Então, todo o restante que não levantou a mão significa que é um visitante, então, eu quero agradecer a presença de todos vocês por terem vindo, prestigiar o nosso evento, tenho certeza que vocês gostaram tanto quanto todo mundo está falando, e também pude estar aqui com vocês durante o dia de hoje. E, quero dizer para vocês, como o Pedro já falou, dia 25 de agosto, temos um novo evento como esse, e a gente já tem feito isso há alguns anos, de não apenas fazer os seminários com os alunos e ex-alunos do curso, mas também envolver as pessoas de fora que têm interesse no assunto, porque é um dia muito produtivo, isso tem poucos eventos nesse formato aberto, envolvendo tantas pessoas, o Pedro tem sempre nos prestigiado com muitos palestrantes excelentes e a própria CES também. Então, acho que é importante vocês já colocarem na agenda, 25 de agosto, a Bianca, como o Pedro falou, vai divulgar a nossa palestra próxima e talvez outras mais, acho que isso pode se tornar uma prática, inclusive. E quero dizer que as inscrições do nosso curso estão abertas, todos os alunos que estão aí que levantaram as mãos podem falar um pouco a respeito disso, se vocês quiserem conhecer um pouco do nosso curso, acho que é mais legal falar com eles primeiro do que com a gente, porque com a gente a gente está aí todo dia para falar do nosso curso, mas eles vocês não vão encontrar presencialmente novamente. Então, até o dia 25 de agosto que vai ser a abertura, tem as inscrições abertas, a gente tem algumas entrevistas, as nossas doutoras estão aqui presentes, a Ana Freire, está ali, levanta a mão, Ana, a Ana e Marie também é doutora do nosso curso, é professora do nosso curso, a Rosângela que está lá no cantinho também. Rosângela vai começar a disciplina segunda-feira, inclusive de direito, né? Ótimo, já começou presencialmente hoje, e além da aula, tem também, importante que tem bastante aluno presente, a webcast de projeto, do projeto final, já vai ser na segunda-feira, então fiquem atentos, quem não puder assistir ao vivo, vê gravado, que é importantíssimo já para começar a definir as ações do projeto, do projeto final do curso de vocês, um projeto importante, estava até conversando com o aluno Igor ali, da turma, o projeto dele é interessantíssimo, quem quiser já colar na área jurídica, no projeto final, já busca o Igor para conversar aqui no final. E um recado último, todos os alunos da turma, por favor, não vão embora direto, vamos fazer uma foto aqui, porque como é um encontro presencial da turma de vocês também, é importante vocês tirarem uma foto para registrar esse momento, tá? Mais uma vez, muito obrigada, Tradi, com você. Obrigado, gente. Obrigado a todos, em nome do CIES, eu sou coordenador aqui no Brasil, é só agradecer a presença num sábado, que eu sei que é difícil sair de casa, largar a família, mas dar os parabéns por vocês estarem aqui, porque a gente está se capacitando, cada momento que a gente vem num evento como esse, e faz parte do curso de vocês, eu entrevistei vários de vocês, agora as entrevistas da maioria estão sendo por Skype, né, Bianca, nós estamos muito voltados também para a tecnologia, não estamos mais no dia a dia na nossa entrevista, agradecer ao Mr. Patrick, que é um convidado do CIES, que o CIES nos proporciona trazê-lo como palestrante convidado, é bastante interessante, agradecer o Pedro por todo esse empenho, eu costumo dizer que eu, pelo CIES, venho no meio do caminho, conto com o Pedro pela FGV, que aí tem vocês todos para fazer com a estrutura maravilhosa da FGV, eu sempre repito que a FGV, para mim, é uma das maiores universidades do mundo, talvez, a melhor no curso online, e aí vocês, que são os tutores e tudo isso, é um diferencial enorme e é elogiado por todos, é impressionante isso, isso é muito legal, para vocês terem ideia, nós estamos hoje, nós como o CIES, estamos hoje em 16 universidades ao redor do mundo, nós estamos na Costa Rica também, na Polônia, para quem não sabe, só vou dar uma palha aqui rápida, na Venezuela, na Rússia, na Espanha, no Senegal, na Palestina, na África do Sul, no Chile, na Argentina, no Peru, Trinidad, Tobago, Egito, e estamos também no Líbano e nos Emirados Árabes Unidos com esse projeto de gestão no esporte, bem parecido que o CIES proporciona essa oportunidade, e o nosso é o online de sucesso absoluto, a gente tem muito orgulho disso, Pedro, Bianca, a equipe aí toda, vocês estão de parabéns, e agradecer aos ex-alunos, agradecer a todos, agradecer o Nick Lau aqui que está aqui nos prestigiando, foi meu colega de Copa do Mundo aqui, mas aqui, todos que estão aqui, os palestrantes que nos ajudaram, os temas que nós tivemos hoje, eu estava aqui, obrigado José, obrigado a palestra de vocês, estava aqui prestigiando, assistindo, aprendendo, brincava aqui eu e a Mariuxa, que nós já somos dinossauros do esporte, aí a gente falava assim, tem que traduzir isso aí para nós, tem que traduzir isso aí para nós, que a gente não conhece, mas sempre, a Maureen sabe disso, já esteve lá comigo no basquete, hoje eu estou no basquete, a gente conversando sobre possibilidades de inovação, de inovação, mas ela falou uma coisa certíssima, que você tem que olhar para trás, no meu caso, eu tenho que olhar o meu retrovisor louco, que é um retrovisor de dívidas, de 46 milhões de dívidas na nossa confederação, então eu não consigo nem olhar para o retrovisor, que teria que ser pequenininho e o meu visor da frente ser muito grande, que é fazer o basquete, e muitas vezes eu tenho que ficar preso no meu retrovisor, porque ele se agiganta para mim, porque eu estou trabalhando, bate o oficial de justiça, nós estamos lá no trabalho, é tão difícil como é, e o Pedro está envolvido nisso, nos ajudando, a Mariuxa está nos ajudando pró-bono numa série de coisas, eles dois estão pró-bono, eu estou pró-bono nesse projeto do basquete, de recuperação do basquete, e às vezes é muito difícil, então é bacana ver vocês aqui, saibam, eu acabei de receber uma mensagem aqui, agora até passei para a Mariuxa, nós vamos estar fazendo semana que vem, a partir de quinta-feira, quarta-feira, no Shopping Via Parque, um evento chamado Circuito Nacional de Pró, que é pró de profissional, de basquete 3x3, no estacionamento do shopping, e aí acabei de receber um e-mail dos alunos da PUC, que eu dou às vezes palestras lá para o Ricardo Matias, oito alunos vão se candidatar a trabalhar como voluntários lá, quer dizer, para aprender um pouco no esporte e tudo, isso é um negócio bem bacana, eu falo com vocês, é relacionamento, estar aqui também é networking, também é aprendizado, então, obrigado a vocês, de novo, em nome do CES, é um prazer, é uma preparação que a gente tem com esse evento, com carinho enorme, né Pedro, para ser um dos presenciais, para vocês estarem aqui recebendo informações das mais modernas do mundo, e aqui eu tiro o chapéu para o Pedro, porque ele se dedica, ele busca lá fora, ele busca os melhores, ele traz os melhores para falar para vocês, então, isso é bem bacana, bem interessante, porque é assim que se aprende, não é sentado lá só olhando no computador ou em casa com preguiça de sair, é vindo aqui, é aprendendo, é dialogando, é na hora do café, é trocando ideia, é trocando cartões e aprendendo um pouquinho, então, parabéns a todos vocês, obrigado pela presença, essa estrutura aqui, eu sempre me maravilho com a estrutura do Centro Cultural aqui, falei para o Pedro que a gente tem que fazer mais coisas aqui sempre que possível, muito obrigado e parabéns a todos vocês, em nome do CES, nós agradecemos e esperamos vocês em 25 de agosto, vai ser sensacional, os temas que estão sendo preparados, nós já estamos discutindo, é bem bacana e acho que vale a pena a todos vocês, e volto a dizer, não só os alunos atuais, os ex-alunos, e divulguem, e venham mais, uma pena que a gente não tenha mais gente, deveria ter, agradeço aqui também a Elaine, que está aí, veio ontem, nos facilitou lá na CBF, e hoje está aqui também nos prestigiando, que foi a nossa anfitriã ontem na primeira parte do curso lá na CBF, tá bom? Obrigado a todos aí, então, os certificados vão, quer falar? Fala você. Oi, pessoal, só para avisar que os certificados digitais vão primeiro, primeiro que vocês cadastraram no site, então, se todo mundo deu o nome lá na lista, todo mundo que está presente vai receber o certificado, tá bem? Para a foto agora, por favor, gente, obrigado. Obrigado. Vem meu telefone lá, mas... Vem meu telefone lá, E aí Obrigado.